Eu sou do coração, bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Sou do bem fica, vivo bem fica Bem fica do meu coração Sou do bem fica, vivo bem fica Bem fica do meu coração Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Sou do bem fica, vivo bem fica Bem fica do meu coração Sou do bem fica, vivo bem fica Bem fica do meu coração Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Bem fica até debaixo d'água Bem fica até debaixo d'água Bem fica, eu sou do coração Bem fica até debaixo d'água Bem fica até debaixo d'água Quem fala mal do clube campeão Ou é de inveja ou é de mágoa Sou do bem fica, vivo bem fica Bem fica do meu coração Sou do bem fica, vivo bem fica Bem fica do meu coração Bem fica até debaixo d'água Bem fica até debaixo d'água Bem fica, eu sou do coração Pisa 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 Mestre Jona! Mestre Jona! São Paulo Lisboa e Benfica! Estou a falar ali ao pé do centro comercial que tem os cinemas, porque estamos a ter jogos importantes esta semana para as duas competições nacionais. Ora, em que estamos envolvidos, vocês estão a ver aqui uma pessoa que não costuma vir ao Visão Vermelha, que é o João. Olá João, boa noite, está tudo bem contigo? E também o Luís Filipe. Então, para aqueles que têm mais ou menos do que 20 anos, estarão a questionar-se quem é o Luís Filipe. Portanto, eu vou dizer quem é o Luís Filipe. Luís Filipe tem 341 jogos na sua carreira, marcou 19 golos, foi campeão pelo Benfica em 2009 e 2010, Foi campeão pelo Sporting em 2001 e 2002, venceu ainda uma Taça de Portugal pelo Sporting e uma Taça da Liga pelo Benfica. Foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo, Aymar, Rui Costa, Cardoso, Saviola, Matorras, Di Maria, João Vieira Pinto, Luizão, Nuno Gomes, David Luís, Ramírez... Nunca mais acaba. Jogou no Benfica, no Sporting, no Braga, no Vitória Sport Club, no Marítimo, no Olhanense, na Académica e fez 41 jogos pelo Benfica. Senhoras e senhores, Luís Filipe, como estás, Luís? Olá, boa noite, obrigado. Estou bem, estou bem, estou bem, senhor. Depois desse percurso todo... Foram 341 jogos, já tinhas feito a conta? Sabia que eram mais de 300, sim. Não sabia o número certo, mas sim, tinha essa noção que tinha sido bastantes jogos até. E poderia ter sido mais que, em algumas épocas, aqui ou ali, fiz e acabei por fazer muito poucos jogos. Portanto, senão, tu terias chegado muito mais longe. Sim. E se calhar muitas pessoas não sabem isto, mas foste o primeiro jogador a marcar um golo no atual estádio de Avalade. Exato, exato. Já faz 20 anos. 10 anos, não é? 10, 8 anos. 20, 20, 20. Já fez 20, em 2023. Ora, se calhar eu fui mal educado, Luís, mas temos todos mais ou menos a mesma idade, tirando o João, que tem 15. Mas podemos tratar o senhor Luís Filipe por tu, não é? Claro, senhor. Não, o senhor está no céu, como se costuma dizer. Portanto, só por tu. Muito bem. Olha, obrigado pelo teu tempo. Para nós é sempre um grande prazer, um privilégio falar com ex-jogadores do Benfica. Especialmente no momento da nossa história benfiquista, onde nos sentimos, já falámos disso aqui no programa, nos sentimos cada vez mais distantes dos jogadores e dos ex-jogadores. Portanto, é muito bom quando percebemos que alguém que nos representou tem esse tempo para vir aqui falar connosco. Ao resto do pessoal, pá, pessoal, isto hoje é para fazer como deve ser, não é? Não temos cá o Daniel, temos um ex-jogador do Benfica, tem tudo para correr bem. Vá, vamos com calma, não vamos a javerdar isto, isto hoje vai correr bem. Eu já tive a oportunidade de ouvir o Luís em outras entrevistas. Pá, ele fala bem. Ao pessoal que está aqui no chat, acho que vão gostar. Portanto, Luís, já estamos a pôr aqui a expectativa em cima. Isto é a Benfica. Isto é para ganhar 15 a 0, já sabes como é que é. Passão desde o primeiro minuto, aí está. Exatamente. Passão alta, logo desde o primeiro minuto. Entradas a dois pés para recuperar a bola. E ao pessoal que está aqui no chat, vamos lá ver quantos é que são. 104 pessoas. Obrigado, não sei o que é que estão aqui a fazer, como habitualmente. Mas já sabem que podem fazer like, subscrever, fazer as vossas doações. Podem fazer as vossas questões ao Luís no chat. E depois, lá mais para o final, vamos selecionar as melhores e as mais interessantes. E para aqueles interesseiros que estão sempre aqui por causa disso, é verdade. Vamos oferecer um bilhete para o Benfica Sporting da manhã, com o nosso habitual sorteio dos patos. O Luís deve estar a pensar o que é que se passa com isso, mas depois lá vais perceber. Lá mais para o final, portanto, fiquem até ao fim. E depois não se esqueçam, no fim, cada um assina. Exato. Não estavam à espera desta. Não estavam à espera desta. Ainda demorei, ainda demorei a chegar lá, mas consegui, não é? Ora, então, para não variar, mesmo com só um jogo para comentar, vamos ter muita coisa para falar. Vamos falar deste excitante Benfica 1, Chaves 0. Vamos falar do Benfica Sporting para a taça, do Sporting Benfica para o campeonato. E aqui, claro, contaremos com a ajuda preciosa do Luís. A sete jornadas do fim da liga, vamos tentar perceber quem é que está melhor para vencer o campeonato. Vamos falar da atualidade benfiquista, com o Luís e também da sua passagem pelo Glorioso. E como o Luís esteve dos dois lados da barricada, Benfica e Sporting, vamos perceber quais é que são as duas perspetivas que se tem neste tipo de derbis. Para mim, pessoalmente, o jogo mais excitante do futebol português, sem dúvida, este Benfica Sporting. Ora, vamos já entrar aqui naquilo que interessa. Depois de 12 dias absolutamente horríveis, sem Benfica. VV é um excelente podcast. Sem Benfica, atenção, o futebol se é enorme masculino, porque tivemos muito Benfica nestes últimos 12 dias em que não tivemos Benfica. O Glorioso voltou à ação frente aos Chaves, mas não conseguiu abrir a fechadura dos nossos corações. Rápido. Bem, agora. Bem, agora. A vitória foi magrinha. Tiago, estou com pessoas a ver, Tiago. 118 neste momento. A vitória foi magrinha. QB, e dizem alguns, foi o perfeito exemplo da época atual. Portanto, vamos lá ver se é mesmo assim. Ora, Benfica 1, Chaves 0. Eu iria pedir então aqui ao João, que ele já está a olhar aqui para 300 ecrãs ao mesmo tempo, que eu sei, para colocar então as estatísticas do jogo. Deixa-me, antes disso, porque o Bernardo não leu, o Filipe Santos mandou aqui um super set adequado de 2€, VV é um excelente podcast, Filipe, cada um assina. Muito bem, já percebemos que vamos ter muitas assinaturas hoje. Filipe, obrigado. Só dizer, provavelmente o Bernardo leu, nós é que hoje não vamos ouvir o Bernardo. Ah, está lá longe, nós não o ouvimos, o malta lá em casa ouve, mas nós não. Também foi a Páscoa e tal. É, está, foi passar a Páscoa fora. Luís, o Bernardo é o nosso robô da inteligência artificial que é suposto ler o que as pessoas dizem no chat, mas está de folga hoje. Está de folga hoje. Ora, vamos então passar a este Benfica 1, Chaves 0, que vamos ter muita coisa para dizer, foi um jogo muito excitante. Nós até antes do direto estávamos aqui a queixar, pá, o que é que vamos dizer do jogo? Andamos sempre a dizer a mesma coisa, os últimos 20 programas andamos sempre a dizer a mesma coisa, mas se calhar vamos repetir. O Benfica entrou bem no jogo, a fazer pressão alta nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois a partir do penalti falhado de Maria, o balão começou a esvaziar. Depois acabámos por fazer um gol na segunda parte e de uma forma muito QB, muito à rasquinha, dando até mais aqui vontade aos Chaves e fazendo os Chaves acreditar, acabámos por vencer. Há quem diga, e virando já a questão para ti, Luís, tu é que és o convidado, há quem diga que o Benfica tem muita dificuldade em jogar pelas alas, desmanchar blocos baixos, tem dificuldade em controlar o jogo e que deixa o adversário muitas vezes acreditar. Tu achas que este resumo que fizemos aqui do jogo é o exemplo? O Benfica tem tido imensas dificuldades em ganhar os seus jogos, o que é certo é que mantém-se na luta por todas as competições em que está inserido, apesar de ter sido eliminado da Liga dos Campeões, mas continua a estar na Europa, mas é um Benfica que não aspira grande esperança, principalmente para quem o vê. Mas o que é certo é que lá vão ganhando e estamos a terminar o campeonato e estão, como disse há pouco, em todas as competições. Agora, não vê-se que é um futebol sem brilhantismo, e ainda para mais tendo em comparação o ano passado com a época que fizeram, é mais difícil aceitar como o Benfica está a jogar, mas sem dúvida nenhuma com muita dificuldade e é normal que os adeptos estejam desagradados porque estão habituados a um Benfica com outro tipo de futebol. Muitas vezes os resultados são importantes, mas os adeptos gostam de ver o Benfica a ganhar e a jogar bem. E não é neste momento aquilo que se tem passado. Não acredito que até ao fim vá mudar muita coisa, porque se não mudou até agora, dificilmente o Benfica irá jogar bem. Pode pontualmente aqui ou ali ter momentos melhores, mas não me parece que vai enverdar por exibições como fez o ano passado. Tu disseste que há uma grande diferença em relação ao Benfica deste ano versus o Benfica do ano passado. O Benfica perdeu aqui alguns jogadores importantes, mas achas, para ti, qual é o principal motivo do Benfica não estar tão bem exibicional, de uma forma exibicional, como no ano passado? Tem a ver com a sede de jogadores importantes ou mais a própria dinâmica da equipa que não está a conseguir assimilar aquilo que o Roger Smith pretende para o Benfica? Eu acho que até o próprio Roger Smith não sabe a resposta a essa pergunta. Porque o treinador é o mesmo, independentemente de ter havido algumas alterações, como disseste, na saída de alguns jogadores importantes. Mas eu acho que isso não justifica tudo. Noutras equipas também saem sempre, todos os anos, jogadores. O futebol português vive disso, vive de saída de todos os anos dos melhores jogadores das suas equipas. E não é por isso que as equipas de um ano para o outro mudam tanto. Pode ser uma pequena explicação, mas acho que não explica tudo. E, sinceramente, não sei o porquê. Não direi ter, se calhar, a mesma qualidade exibicional que teve o ano passado, mas andar lá perto, ou ter momentos em que pudesse andar lá perto, e o que se viu este ano, não me parece que isso tenha acontecido. Agora, não sei. Às vezes, só quem lá está dentro, no treino, é que consegue, se calhar, saber as razões. Mas, sinceramente, se eu acho que soubessem, já teriam tentado, pelo menos, solucionar o problema. O Bruno Francisco, quer dizer, não o conheces, devias conhecer, porque ele é muito famoso. Claro. O Bruno Francisco, que é o nosso especialista técnico-tático. Bruno, queres ajudar o Luís, então, a tentar perceber porquê que o Bifico este ano não está... Eu não quis ir tão longe, eu não quis ir tão longe, para afundar tanto, mas ainda bem que tem um especialista na área. Oh, Luís, não, não vais na conversa destas pessoas. Também conhecido, atenção, também conhecido como Freitas Lobo de Mafra. Boa! Não, apá... Mas não ao luxo, sobretudo. Está bem. Não, apá, eu acho que é um bocadinho aquilo que vocês já foram falando, o Tiago e o Luís, ou seja, o que me parece é que o Bifica, claramente, não está com grandes níveis exibicionais, mas não consigo atribuir só à saída dos jogadores ou só à entrada dos jogadores que não são parecidos a nível de perfil com os outros que saíram. Eu acho que isto começa a fazer uma tempestade num copo de água logo desde muito cedo e as coisas vão-se agravando porque a equipa nunca me pareceu muito confiante das suas capacidades. E o que me parece ao dia de hoje é que isso tudo é juntar a uma falta de confiança grande porque claramente a equipa treme e... Eu não sei, e gostava de perguntar isso ao Luís depois mais à frente, mas a ideia que me dá é que a equipa em campo sente muito o nervosismo que vem das bancadas e isso reflete-se tanto no Benfica Sporting como no Benfica Chaves. Há de ser igual. Claro que num jogo mais do que no outro, mas a equipa consegue sentir isso e o que se percebe é que os jogos em casa, principalmente em casa, têm sido de um nervosismo extremo e, por exemplo, esta questão dos três penaltis ninguém duvida de... Claro que há mérito do guarda-redes, claro que também é visível que não foram tão bem batidos quanto isso, mas isto, na minha opinião, vem muito também de um aspecto de insegurança ou de falta de confiança de os jogadores porque não é falta de qualidade. E são três e, quer dizer, é muito pouco provável. Agora, acho que era muito pouco esperado que o Benfica tivesse que correr tanto frente aos Chaves. Nós sabemos que neste último terço normalmente as equipas têm mais dificuldade em fazer pontos porque o ponto fica muito caro porque é a luta pelos lugares lá de cima, é a luta pelos lugares para fugir aos de cá de baixo e fica tudo muito caro mas a diferença de qualidade é muito grande entre os plantéis e nada justificava o Benfica ter ganho quase na negra com um golo eu não vou dizer que é ir do céu porque o Benfica teve o jogo todo por cima o Chaves acabou por não conseguir ter uma grande produção ofensiva mas para todos os efeitos foi um golo que nasce num momento perfeito porque foi exatamente depois do falhanço do terceiro penalti o golo nasce ali tipo dois minutos depois e foi mais uma vez o João Neves que com 19 anos tem sido um dos jogadores que tem pegado na equipa e que se tem exibido a um nível mais alto agora não sei se o Luís quer-me responder já que a equipa sente isso lá em baixo sente o nervosismo das bancadas ou isso afeta de alguma maneira ou sente mas vai de cada um e cada um faz a sua gestão emocional não a história da Luz tem essa particularidade que nota-se o ambiente e ele transparece para dentro de campo quer queiramos quer não por muito que os jogadores são imunes a tudo isso aquele burburinho que se nota quando as coisas não estão a correr bem passa e é óbvio que no jogo contra os Chaves esse burburinho começa bem mais cedo porque se tu não ganhas não entras de forma forte e mandona e resolves o jogo e marcas logo um golo ou dois e tens oportunidades e as coisas começam a correr mas o Benfica deste ano tem sido isso acho que passa muito também pela falta de confiança e conforme os jogos vão andando para a frente e as coisas não não resultam apesar de terem resultados positivos como eu disse há pouco os jogadores não ficam satisfeitos porque sabem que pois é isso que ganharam ok que é o mais importante mas que não fizeram aquilo que se calhar que poderiam fazer que estava e que estão e que os Benficistas estão habituados a fazer e esse burburinho acaba por acontecer acho que contra um Sporting será diferente porque estamos a falar de um rival direto e de um jogo que vai ser muito disputado e equilibrado quando é os jogos estamos a falar do Benfica com o último classificado que era o Chaves e portanto em casa e isso mexe porque os adeptos muitas vezes acaba por não ajudar acaba por não ajudar como é mas isso irá acontecer sempre irá acontecer sempre porque porque as pessoas querem é que o Benfica jogue bem e que ganhe e que sejam abaceladores independentemente contra a equipa que sejam ainda para mais contra uma equipa que têm no último lugar e às vezes e isto arrasta-se se fosse só um jogo ok foi um jogo mal conseguido qualquer coisa o problema é que isto vem-se a arrastar e conforme se vai arrastando se calhar em vez de ser ao minuto 70 ou 80 que ainda não estás a ganhar e aí começa a haver essa intranquilidade começa logo muito mais cedo porque já vem de trás e os jogadores dentro de campo começam a não acreditar também que as coisas possam mudar porque isto além da qualidade é tudo uma questão também de mental e de confiança Luís deixa-me só perguntar pegando naquilo que estás a dizer não achas que isso está relacionado com alguma falta de liderança no campo não sei o que tu me estás a dizer faz-me pensar pá tem que haver um capitão que lidera que motive que oriente tem que haver um treinador que lidera que motive que oriente não achas que passa um pouco por aí por essa falta de orientação que a equipe que os jogadores do Benfica não me parece não me parece porque eu costumo eu costumo dizer às vezes até uma equipa mais pequena quando entra numa série de bons resultados mas aliado a boas exibições essa equipa por muito mais pequena que seja vai sempre criar muitas dificuldades a toda a gente porque inspiram confiança eu passei por momentos assim eu passei por momentos em que eu ia para dentro de campo e dizia eu vou fazer tudo isto ninguém vai parar eu sou melhor e as coisas fluiam porque estava inserido numa equipa em que as coisas estavam a fluir em que os resultados estavam a aparecer em que as exibições eram muito boas e nós sentimos poderosos e quando isso não acontece às vezes a gente duvida das nossas capacidades por muito que se calhar é estranho é difícil se calhar entender mas acontece um bocado isto e eu acho que o Ifica também o ano passado também foi ou seja começou teve um campeonato relativamente facilitado no início da época pelas condicionantes do facto de ir à Liga dos Campeões à pré-eliminatória e então não podia calhar com os primeiros classificados do ano anterior e acabou por calhar com equipas do meio da tabela para baixo logo no início do campeonato e acabou por ganhar bem com resultados bons com boas exibições e quando as coisas começam dessa forma é muito difícil depois andar para trás porque tu entras numa onda de confiança que aquilo é é difícil explicar é difícil e às vezes não tem a ver com ser uma voz de comando ou ser ou treinador ou o que quer que seja porque eu acredito que os treinos e a forma de trabalhar seja a mesma do Roger Smith do ano passado para este ano agora o que eu acho que faltou foi isso é que no início deste ano o Benfica não criou grandes não fez grandes jogos entrou logo a perder houve muita crítica e houve muita crítica também o facto de este Benfica já não é igual ao ano passado e porque as pessoas comparam sempre apesar de pronto um ano a um ano o outro ano é sempre é sempre diferente porque há muitas condicionantes e a equipa entrou em descrédito nela própria e depois quando assim é muito difícil dar a volta e principalmente numa equipa como o Benfica em que a exigência é muita sim em Benfica já falámos aqui o Benfica falhou três penaltis no jogo não sei eu sou o depo do Benfica há 46 anos e não me lembro isso demonstra demonstra a falta de confiança com que se vai a baliza encolhe ainda para mais estava 0-0 a baliza encolhe e se calhar em vez de metermos ali um bocadinho mais ao canto já não arriscamos tanto porque não temos aquela confiança que vamos meter a bola na malha lateral e se calhar já vai 50 centímetros a um metro mais para dentro e é o suficiente para o guarda-redes chegar e portanto até nisto é um caso que se vê que é mesmo falta de confiança porque há quem diga que bem falhar o penalti é um erro segundo é incompetência terceiro é não vou dizer aqui porque muita gente estão crianças a ouvir por isso achas que é mais mesmo uma questão de falta de confiança do que propriamente incompetência ou seja o Arturo Cabral quando vai a caminhar para a bola pela segunda pela terceira vez já vai a pensar bem isto não vai correr bem não sei de que lado é que vou escolher não é tu pões dúvidas tu pões dúvidas em tudo eu sei que eu sei que nós muitas vezes e as pessoas acham que nós jogadores temos que ser imunes a tudo isso há muitos jogadores que o são há muitos jogadores que o são mas a maior parte é difícil nós somos seres humanos como outros como toda a gente e portanto temos é se calhar mais jeito para para dar uns chutes na bola mas todos nós passamos por situações em que em que nos sentimos menos confiantes e isso duvidamos das nossas capacidades e há alturas em que a gente pode fazer tudo e mais há uma coisa que parece que tudo resulta e nota-se e nota-se desculpa Luís interromper mas nota-se isso por exemplo agora neste jogo acaba por ser um bocado mais visível porque estamos a falar de três penaltis mas os jogos anteriores e até mesmo neste jogo nota-se muito que falta aquele passo de risco que falta aquela decisão de arriscar que num momento que a equipa ou que o jogador em si está com confiança ele sai e se falhar está tudo bem mas o Ifica não está a conseguir muitas das vezes fazer esse último passo porque também é muito mais seguro digamos assim ou atrasar ou lateralizar e andamos ali quando tu tens falta de confiança não arriscas tanto do passo não é? falhas o um falhas dois o ambiente já está pesado acabas por depois jogar o mais simples não arriscas tanto é natural muitas vezes é inconsciente não é? sim, sim e ninguém quer falhar acabas por ir jogando cada vez com mais segurança digamos assim e isto acaba por ser uma bola de neve porque o tempo vai passando acabas por criar menos perigo porque arriscas menos e o tempo vai passando e a bola de neve vai crescendo bastante claro, claro isso é sem dúvida deixe-me aqui fazer uma pergunta ao Luís Luís oh Manuel vê lá o que é que vais dizer estamos a falar com um jogador do Benfica força, força obrigado pela pressão adicional estava mesmo a precisar dentro daquilo que estavas a dizer Luís eu estava aqui a pensar o que é que e ninguém melhor que uma pessoa que esteve lá dentro para falar sobre isto o que é que nesta altura um treinador pode fazer para dar ou para tentar melhorar os índices de confiança da equipa não estou a dizer só no jogo mas também no treino porque isto são tudo problemas que são visíveis a olho nus nós vemos mais depressa o Roger Schmidt vê, não é? que está com eles todos os dias o que é que é feito ou o que é que pode ser feito se te lembras de alguma situação assim na tua carreira seja no Benfica ou não e o que é que não sei se percebes a minha questão eu estou a perceber mas não é fácil porque estamos a falar de praticamente uma época nesta situação ou seja sim não é? se calhar houve momentos em que se pensava que o Benfica ia dar o clique e que ia novamente voltar e ter índices de confiança mais elevados mas o que é certo é que as coisas não aconteceram e é nesta altura do campeonato não é fácil não é fácil não é fácil porque pode acontecer ter um jogo um jogo bom e positivo e e se ajudar mas o que é que um jogo só não chega neste momento claro certo um jogo não chega tu até eventualmente até podes ir com confiança para o próximo jogo mas nós não controlamos tudo não é? porque temos um adversário do outro lado claro e basta às vezes uma pequenina qualquer coisa ou sofrer um golo ou não sei o que que volta ou seja o pensamento volta outra vez para trás e portanto não é fácil eu sinceramente acho que que os jogadores e toda a estrutura querem que o campeonato acabe o mais rapidamente possível se possível ganhando como é óbvio mas querem o mais rápido possível que acabe e começar uma época nova em que é tudo posto a zero porque neste momento é difícil porque os fantasmas estão lá muito recentes das fracas exibições que têm tido apesar dos bons resultados mas também não deixa de ser verdade que o Benfica tem conseguido recuperar de vários resultados não é eu não vejo um Benfica tão ou seja o Benfica por um lado é uma equipa um bocado antagónica por um lado não se deixa tanto bloquear por um gol sofrido quando é mais que um é mais difícil mas por outro lado é uma equipa que se vê e por tudo aquilo que tu já disseste anteriormente que se vê que nós todos vemos também que entra com pouca confiança em si própria ainda que faça uns bons 15 20 minutos como fez agora em Chaves depois se a bola não entra começa a ficar um bocadinho ansiosa mas nota-se eu não tenho dito aqui muita coisa mas nunca tenho falado do compromisso dos jogadores porque apesar de tudo nota-se compromisso neles mais nus que noutros obviamente é um grupo é dinâmico o que é que tu o que é que tu achas ou como é que tu vês esta situação é natural que haja estas oscilações dentro do grupo não é? Não, eu acho que o Benfica tem demonstrado a resiliência por isso mesmo porque apesar de todas as dificuldades conseguem conseguem sempre dar a volta às adversidades e acabam por vencer muitos jogos e dando a volta aos resultados e isso demonstra a força também de uma equipa agora imaginemos esta equipa com os índices de confiança altíssimos então seria seria e com a qualidade que tem no pontelo sim, sim, sim como é óbvio por exemplo este jogo contra a Chaves eu acho que foi um jogo mau mas no jogo em casa por exemplo contra o Farense fez um excelente jogo mas freou três golos ou uma coisa assim ou dois contra o Farense contra o Farense até acho que até acho que acabou por dar empate foi aquele jogo o Farense não foi aquele jogo que a gente fizemos tipo 37 oportunidades e não se marcou nada mas nesse jogo criou-se oportunidades pronto e se calhar acabou por perder pontos sim, sim e agora contra a Chaves acabou por portanto o futebol é difícil de explicar às vezes por isso e depois há um bocado aquela mentalidade que varia de pessoa para pessoa porque no adepto há muito aquela questão do o que interessa é ir ganhando como não interessa o que interessa é ir se manda os três pontos mas depois há pouco estavas a dizer e eu concordo com isso que é não é bem assim porque o próprio jogador ou a própria equipa tem noção do nível exibicional que apresentou e tem noção da vitória como é que ela foi ganha ou seja se foi uma vitória convincente se não foi convincente se há muita coisa a melhorar se não há uma coisa a melhorar se foi uma questão de haver um momento de sorte no fim a sorte lá está é relativa mas se foi ou se não foi a mesma coisa por uma derrota às vezes não diz-se muito não há aquelas vitórias morais mas a questão é que há derrotas e há derrotas também e eu acho que isto vai de certa maneira afetando a equipa porque o Benfica perdeu muito poucas vezes ao longo da temporada tirando os jogos da Liga dos Campeões que aí foi foi mal mas o Benfica perdeu muito poucas vezes mas a equipa nunca se sentiu no topo da sua confiança nunca se sentiu ou pelo menos nunca transpareceu dizer assim ok estamos a jogar muito e isso parece que se reflete no campo nos jogadores sim é como a disse porque os jogadores acabam o jogo e sabem que que assim é mais difícil porque um dia não vão conseguir se calhar ganhar porque a jogar assim estás mais perto de perder pontos do que ganhá-los e não há nenhum jogador que o jogador gosta de ganhar e gosta de ganhar a jogar bem e não há nenhum jogador que diga pá não olha ganhei é o que interessa não porque porque nós sabemos que isso nos vai tirar confiança e que mais dia menos dia as coisas podem virar-se virar-se contra nós Luís tens que vir mais aqui ao visão vermelha nós também aqui é pela mesma linha que tu mas já vamos começar a receber críticas não tarda olha Luís o Benfica acaba por ganhar um jogo com um gol de cabeça do jogador mais pequeno em campo de costas para a baliza explica-me como é que o jogador mais pequeno em campo de costas para a baliza faz um gol de cabeça mas é dos que têm melhores jogos de cabeça é verdade queremos pedir aqui a tua ajuda nós achamos que tu és a pessoa certa Luís porque é público que tu dedicaste à fruticultura no Algarve portanto João Neves é de Tavira do Algarve portanto estás habituado a cultivar no Algarve pá como é que conseguimos clonar aqui um João Neves que nós precisamos mais 10 pelo menos como é que nós vamos resolver isto curiosamente por acaso a região do Algarve tem trazido agora nos últimos tempos bons jogadores e eu acho que tem muito a ver com o facto de ganhar Ramos também sim 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 acho que é muito aquele o futebol de rua ou seja ainda se joga muito aqui na rua ao contrário de nas cidades que já é mais difícil aqui ainda há muito esse e acho que daí é que vêm jogadores com com esse futebol de rua que eu acho que faz falta mas não é fácil fazer um clono do João Neves porque sem dúvida alguma uma 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 surpresa enorme enorme como é que tu paravas um jogador daqueles Luís? como é que se para um jogador daqueles que não para quieto que está em todo lado aparece a cabecear aparece a concluir aparece não é incrível se o Luís não tiver se o Luís não tiver resposta eu depois tenho mas vamos ouvir o Luís é incrível é parar é é tentar correr mais que ele ou não é fácil porque ele chega aos 90 minutos a gente olha para a cara dele e parece que começou o jogo porque nem se nota um ar de desespero ou de cansaço ou coisa parecida portanto não não é nada fácil acompanhar acompanhar o João Neves e aquilo que ele tem feito e estamos a falar o que está a fazer o que está a fazer numa equipa como é óbvio como o Benfica mas numa equipa que não está não está tão bem quanto isso como a gente agora estivemos aqui a debater e ele tem sido tem sido enorme tem sido enorme João temos aí nós temos aí uma imagem do golpoint podes ir adiantando só para colocares essa imagem João enquanto estamos falando que são os locais onde o João Neves atuou neste jogo enquanto ele carrega a imagem posso dizer como é que se para o João Neves ou não? podes dizer porque ninguém quer saber ninguém aqui no podcast bem fica isto ninguém quer saber pronto vamos avançar ele já tem carta de condição Emmanuel já tem ninguém quer saber nem convém dizer porque senão foi isso mas eu vou dizer na mesma porque não temos segredos nós mostramos a receita é só dizer oh João tens a camisola fora dos calções pronto já está ou então puxar-lhes a camisola para fora dos calções já estamos a dar ideias ao Yulman é melhor não eu ficar por aqui não percebe português pensamos nós isto com a inteligência artificial eles traduzem tudo ora estes indicadores do golpoint realmente são incríveis nós olhamos para os sítios onde ele esteve durante o campo e ele está na frente está na área do Benfica está do lado direito ele está literalmente em todo o lado e diz o golpoint que ele ultrapassou as 100 ações com bola pela nona vez esta temporada num jogo da Liga ninguém o conseguiu tantas vezes eu espero que Rui Costa e a direção do Benfica façam tudo aquilo que estiver ao seu alcance para manter este João Neves eu volto aqui a lembrar só tem 19 anos pode perfeitamente jogar no Benfica por muito 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 mais tempo mas uma questão mais aqui uma questão sobre o João para ti Luís 19 anos recebe uma proposta se calhar de um Manchester United e de um clube europeu a ganhar 10 vezes mais como é que se convence um miúdo 19 anos a dizer epá fica mais um aninho ou dois aqui no Benfica e depois daqui a dois anos logo se vê não é fácil porque isto o futebol infelizmente o comboio passa uma vez pois é isso e por muito amor que ele tenha ao Benfica não é fácil qualquer um de nós rejeitar ofertas dessa magnitude porque às vezes é tudo muito bonito aquela coisa do ah mas mais um aninho isso tem uma lesão e é que nós não sabemos o dia da manhã e portanto não é fácil convencer mas eu também acho que o Benfica só o deixará sair pela causa da rescisão e portanto eu não sei qual é que é agora supostamente serão entre 100 e 120 com a renovação do contrato mas eu quero acreditar que o Benfica tendo um jogador como tem desta qualidade que só o deixará sair pela causa da rescisão e quando assim é eu acho que como eu disse há pouco os clubes portugueses são clubes vendedores e portanto tem que sobreviver à conta à conta destes negócios e pronto infelizmente para nós adeptos portugueses e que acabamos por cá sem os melhores os melhores jogadores mas mas é faz parte faz parte viram outros atrás como como vieram e mas não é fácil convencer alguém a não trocar nem é trocar o clube é apanhar o comboio é apanhar o comboio sim são 120 são 120 milhões já agora é clava são 120 já agora a Cláudia Teixeira estava aqui no chat a fazer aqui uma pergunta e eu achei interessante porque há bocadinho estávamos a falar no Burburinho que vem nas bancadas e agora estamos a falar no João Neves e a pergunta dela vai nesse sentido que é ou seja se o Burburinho afeta a equipa como é normal que afeta porque lá está são seres humanos etc a questão da Cláudia vai no sentido em que nos últimos jogos tem sido recorrente ser o João Neves o próprio Tomás Araújo tem entrado sempre muito bem nos jogos em que tem jogado o António Silva o Florentino ou seja são os jovens da formação que acabam por ter tido sempre mais algum destaque nos jogos do Benfica e não tanto os reforços porque o Benfica acabou por pagar muito dinheiro consegues encontrar uma justificação para que isto seja mais assim ou é algo casual a pressão maior está naqueles que custaram 20 milhões não é? pois independentemente não quer dizer que os mais novos não tenham a pressão até tenham mas calhar as coisas estão mais direcionadas para aqueles que custaram milhões porque é esses que os adeptos vão exigir não é aquele miúdo que veio da formação que está a começar agora esses têm que ser normalmente acarinhados apoiados já tem o carinho adquirido quase praticamente os outros não os outros custaram 20 milhões isto é como sei lá nós comprarmos um carro que custou um dinheirão nós queremos é que ele ande e ande bem e não tenha problemas e não sei o quê ou outros se calhar mais velhinhos nós damos um desconto velhinho entre aspas neste caso é uma analogia aos mais novos neste caso mas também é um sinal do que a formação do Benfica está a fazer um bom trabalho nesse aspecto em termos de mentalidade de lidar com com esta pressão e com estas situações mas sem dúvida nenhuma que aqueles que vêm rotulados de craques ao preço que vieram que a pressão de fazer algo mais é deles não é do João Neves nem do nem dos dos minutos do Tomás Araújo portanto isso é perfeitamente natural até por questão da formação há sempre um carinho muito maior dos adeptos para deles e acho que deve ser assim porque não se pode exigir a um miúdo que veio agora da formação que faça o mesmo que faça um jogador que já é conceituado que custou 15 ou 20 milhões temos que dar tempo ao tempo e às vezes acaba-se por os jogadores acabam por ter por saber disso também e sentirem-se um pouco mais à vontade e com mais confiança para errarem porque sabem que não vão ser assobiados porque é o termo não há como fugir dele faz parte do futebol e quem joga futebol sabe que assim é e portanto tem que saber lidar com isso algumas vezes consegue outras vezes não se consegue tu falaste aí de carros caros retém esse pensamento que já vamos voltar aí a coisas caras só para fechar aqui o Benfica Chaves o nosso chat tinha quatro opções para votar muito boa boa mediana ou má ganhou a mediana 53% e a má 41% logo a seguir portanto estão em linha com aquilo que estávamos aqui a dizer ora saindo deste Benfica Chaves entrando mais na atualidade a exibição do Benfica é como se quer o ponto da carne é médio mal é exatamente médio mal estávamos a falar então aqui de jogadores que custam 20 milhões de carros caros uma temática que abanou um pouco aqui o mundo benficista nas últimas semanas foi Coque Chou calma já sei calma eu não detesto o rapaz já vão todos cair em cima de mim porque eu tenho essa fama não sei porquê mas aquilo aquilo que o Coque Chou fez o Diogo Diogo Oliveira fez aqui uma doação pá muito obrigado hoje o Bernardo está de folga foi passar a Páscoa com a família tu achas que aquilo que o Coque Chou fez tu se calhar também já te sentiste injustiçado na tua carreira de futebolista pensavas devias jogar mais do que outros mas achas que aquilo que ele fez acaba por ser o refleto da falta de confiança que está a assombrar a equipa do Benfica ou é mesmo uma questão foi um erro que ele não deveria ter cometido acho que é as duas coisas é o facto deste ambiente que paira à volta do plantel e desta desconfiança e é natural que ele seja ele até nem tem sido um jogador dos mais visados pelo valor que custou mas ele próprio também sente que se calhar consegue dar mais e isso acaba por muitas vezes estar decepcionado e ter desabafos que às vezes não deveríamos ter devíamos guardar para dentro mas são realidades diferentes são jogadores estamos a falar de um jogador turco se calhar com uma mentalidade diferente e portanto a sua necessidade de expor aquilo que sentia está para fora não sei se a justificar a querer-se justificar o rendimento mais baixo do que aquilo que é habitual ou daquilo que ele poderia dar tentar dar uma justificação para as pessoas verem mas acho que não era necessário isso porque toda a gente percebeu ou pelo menos eu entendi que ele é um jogador que tem que pisar outros terrenos para se sentir confortável e para se calhar ter porque as suas características são assim e portanto ele jogando naquela posição acaba por estar um bocadinho mais amarrado ou pelo menos com aquelas missões naquela posição não é? tipo com tanto tempo dedicado à parte defensiva se calhar para ele não o favorece claro como é óbvio tu estás a jogar com um meio campo de dois alguém desses dois tem que defender não é? não há como não há como e depois tu acabas por ter tarefas defensivas e depois acabas por não estar não ter a frescura física na mental muitas vezes para ter para a parte ofensiva e eu acho que ele se sente se calhar melhor ali no último terço em que se calhar no último passo que ele tem qualidade de passo com os dois pés e portanto agora vai tirar o lugar ao Rafa é fácil agora pois não é um jogador com mais golos e mais assistências pelo Benfica o que eu também não entendo muito bem e isto é é uma opinião é uma opinião minha se sabemos de antemão que temos o Rafa e sabemos de antemão que o Kocosu tem joga naquelas posições se calhar não vamos buscar um jogador daquele valor não é digo eu porque das duas uma porque eu acho que ali ele acabou por jogar na meio campo porque foi um jogador caro e que tinha que jogar não é e acho que não foi bom nem para o Benfica nem para ele porque ele nem deu aquilo que devia dar naquela posição se calhar era preferível um jogador mais barato e para jogar na posição do Rafa e estar no banco agora não iam ter o Kocosu no banco durante a época quase toda porque o Rafa acaba por fazer quase todos os jogos agora não sei se o pensamento foi a longo prazo no sentido de se calhar o Rafa com o término do contrato este ano eventualmente depois já ter o Kocosu ou seja não sei qual foi o critério mas olhando friamente e diretamente assim não me parece que tenham ido buscar o Kocosu para jogar a médio com 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 um make-up a dois sim e em relação aqui ao ao Roger Smith que há muitos benfiquistas ou seja ele parece não fazer click não faz match com muitos benfiquistas tu fostes treinado por treinadores estrangeiros treinadores portugueses Boloni no Sporting Jesus no Benfica Camacho inclusive é o próprio o próprio Xalana achas que o treinador do Benfica tem falta de empatia com os benfiquistas isso revela-se depois no seu discurso ou que a sua visão mais fria mais metódica faz falta ao Benfica e ao futebol português não eu acho que acaba por ter também um bocadinho falta de empatia mas eu acho que tem muito a ver com o facto de ser alemão são um bocadinho mais frios mais fechados e se calhar em algumas declarações acabou por se calhar com esta com esta pressão que começou a sentir e as comparações com o ano anterior houve algumas coisas que se calhar que ele que meteram em causa se calhar alguns valores dele e ele acabou por se calhar dizer algumas coisas que 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 não fazem sentido eu lembro-me dele ter ter dito num jogo já não sei acho que foi para a Liga Europa contra o Toulouse que tinham feito um jogo extraordinário e que defenderam muito bem quer dizer eu acho que é quase em todos Luís é quase em todos pois mas quer dizer é o top game top level porque as pessoas as pessoas sabem têm dois olhos na cara e sabem ver e sabem avaliar por muito que não sejam da área as pessoas no futebol acabam sempre por ter uma opinião e conseguirem ver mais ou menos as coisas e quando tu tens um treinador da tua equipa tu vês uma coisa e tu sentes que realmente as coisas não estão bem e vês um treinador dizer que está tudo bem eu acho que às vezes é preferível ser verdadeiro porque isso se calhar até acalma também os ânimos e se calhar os adeptos acabam por dizer se calhar é verdade se calhar estão a precisar de ajuda do que ver alguém que vem para ali a dizer que jogaram muito bem com aquela arredança que tipo a chamar burros a toda a gente quer dizer e isso acaba depois criar ali essa não ter essa essa empatia que poderia criar mas eu acho que também tem a ver muito com com o facto de ser alemão são assim mais mais feliz do eu deixei-me fazer aqui uma uma pergunta ao Luís que hoje ainda não respondeu a nenhuma é melhor encarregado o telemóvel Luís no seguimento do que estavas a dizer e falar um bocadinho sobre o Roger Schmidt que eu acho interessante o Roger Schmidt acho interessante a tua perspectiva o Roger Schmidt já achei mais o Roger Schmidt é primeiro apareceu com uma mensagem que a mim cada vez me parece mais uma mensagem estudada que é aquela frase do quem ama o futebol ama o Benfica e eu olhei para aquilo e digo assim olha cá está uma pessoa que percebe o que é o Benfica qual é a cultura do clube está a falar para o coração dos adeptos não é? e depois foi-se degradando à medida que o futebol também se foi degradando especialmente depois da saída do Enzo a maneira como ele saiu e por aí fora até o dia até o dia de hoje não vale a pena estar a fazer aqui o resumo tu achas portanto e tu falaste que eles sendo mais fechados e mais racionais e menos com espírito menos latino que nós achas que isso tem uma grande influência naquilo quando um há de ser parecido quando um jogador escolhe um clube quando um treinador escolhe um clube ou é escolhido isso tem muita influência ou seja é-vos é-vos explicado achas que lhe foi explicado à cultura do Benfica esta coisa toda que nós tivemos aqui a falar que alguns chamam de exigência outros dizem que é que é demasiado mas que o Benfica não basta ganhar ganhar jogar bem essas coisas todas e certamente no Sporting também é onde querer o mesmo não é? Passaste por esses dois e o Braga também isso foi-te sendo explicado tu entendias o que era o clube antes de entrar no clube ou isso dá-se depois com o conviver com as pessoas no dia-a-dia? Não eu acho como jogador hoje em dia se calhar os jogadores com a informação é mais fácil principalmente quando vamos para o estrangeiro eu nunca fui ou fui mas numa fase muito precoce mas hoje em dia com a informação que está eu diria que se eu tivesse interesse num clube no estrangeiro eu iria me informar se calhar e hoje o acesso é muito fácil a informações com internet e com tudo mais e eu acho que os jogadores fazem isso mas eu acho agora os treinadores é importantíssimo fazê-lo os jogadores se não fizerem não há problema nenhum porque pronto és pago para jogar jogas o que sabes exatamente agora convém saber o contexto a história do clube acho que isso pode ajudar o jogador agora o treinador tem que saber para onde vai tem que saber para onde é que vai em contexto é que vai estar inserido como é que acho que tem que ter essa informação toda quando vais para um clube que tu não conheces e uma realidade e um país que tu não conheces ou conheces minimamente acho que um dos atributos que o treinador tem que ter é fazer um estudo prévio para onde vai como é que as coisas são porque o contexto é muito importante às vezes de como é que tu trabalhas se tu trabalhas de uma certa forma mas vais para um contexto em que se calhar não se se calhar é a minha ideia de jogo ou a minha forma de estar ou a minha não se adequa àquele contexto eu não posso ir para lá e ser eu próprio pronto tem que me adaptar ou então eu não quero mudar então não vou pronto é a mesma coisa que nós agora vou ser treinador para Arábia ou para esses países que agora está muito em voga e vou e não respeito quando eles têm as horas da reza e não quero saber e treinei esta hora quer dizer não é? sim não faz sentido entendem o que eu quero fazer agora eu acho que ele quando veio para o Benfica deve ter feito esse estudo porque eu acho que os treinadores hoje em dia todos o fazem e eles fazem esse estudo agora parece-me que é falta desculpa interromper-te mas é que parece-me que a comunicação dele não se adequa minimamente ao estilo de comunicação que é preciso ter com pelo menos com os adeptos do Benfica já não vou falar dos outros clubes não conheço tão bem e por exemplo tu notas isso mais para fazermos aqui um contraponto com por exemplo Sérgio Conceição e o Porto tem um estilo aquilo fundo-se bem uma coisa com a outra eu não gosto nem do nem do outro mas mas independente se gosta ou não aquilo resulta e esse tal match que o Tiago estava a falar e isso tudo não se dá e eu não sei se é inaptidão do treinador se ele estudou e não aprendeu nunca há ninguém disso é Manuel mas é isso que eu perguntei primeiro se tinham dito e o Luís diz que sim que acha que sim eu acho que eu não sei se provavelmente também lhe o disseram e ele também é o que eu disse deve ter lido e visto e tirou informações como é óbvio antes de aceitar um convite para jogar para onde fica tem que aceitar para onde é que vai o país como é que são os adeptos como é que é o clube mas há coisas que não se lêem não é? há coisas que só numa conversa assim é que se percebe digo eu não e às vezes não e por isso é que há uns treinadores há uns treinadores é como disse por isso é que se calhar ou seja que o SESAN está há tanto tempo no Porto porque tem o mesmo ADN não é? aquilo encaixa para eles faz sentido não é? e se calhar para aqui por isso é que os treinadores duram mais ou menos tempo nos clubes porque muito também pelo contexto onde estão e se se adaptam a esse contexto ou não porque ele pode ter percebido para onde é que ia o contexto e ter acreditado que conseguia e não é? que conseguia entrar nesse espírito e aquilo até começou a correr bem e tal e aquilo até começou a correr bem e quando começa a correr bem normalmente é mais fácil porque as coisas estas estas coisinhas acabam por ser escondidas mais facilmente escondidas e pronto e se calhar ele não se adaptou ao contexto e se calhar ele tem que falar de determinada forma mas se calhar ele já está numa se calhar pronto não aceita porque acha que aquilo não percebe? porque isto muda não é? as coisas mudam isto é volátil o futebol não é? claro isto é volátil e então quando se ganha e quando se perde mais ainda não é? e portanto acho que muitas vezes tem a ver com o contexto onde estás inserido em que tu sabes para onde é que vais e sabes qual o caminho que tens que fazer mas depois às vezes não o consegues fazer e eu acho que é o que se passa um bocadinho com o Roger Smith e por isso se calhar não havendo este método principalmente se calhar de comunicação e forma de agir não sei isto não é fácil agradar também aos adeptos sejam de Brifica sejam do outro lado do outro lado qualquer não é? mas pronto por exemplo um método agora já que estamos aqui a falar de métodos de treinador com o clube e tudo mais lá vai o Bruno pedir um e-mail para mandar o currículo é pá é assim não é pá olha mas podia que o Luís também anda aí já a sondar já vamos falar disso já vamos falar disso já tirou os cursos é verdade é verdade mas mas a minha pergunta era mais no outro sentido que é por exemplo na primeira passagem de Jorge Jesus quando ele chega ali em 2009 2010 ao Benfica na minha opinião há ali um match quase perfeito com o Benfica porque é uma comunicação muito ambiciosa logo de início e é uma equipa que procurava sempre ganhar e mesmo quando estava a ganhar procurava sempre o gol seguinte e isso é muito a imagem que qualquer adepto do Benfica queria ver e eu acho que isso resulta claro que depois pode ser desgastante ao longo do tempo até em muitos sentidos mas como foi até para os adeptos e a segunda passagem depois até correu mal mas naquele momento há ali um match grande porque aquilo era o que toda a gente queria ver que é um treinador ambicioso com discurso ambicioso e que quer ganhar e sempre por muitos sim sem dúvida esse match na primeira passagem foi excelente o problema é que depois na segunda passagem ele quis ser mais do que aquilo que poderia ser sim já não era o dobro já era o triplo quer dizer o Luís ele diz coisas se calhar nessa altura teria que ser outro tipo de discurso não sei ou outra forma é isso às vezes é perceber o contexto onde estás a altura em que estás o momento em que o clube está quer dizer não é? nessa altura se calhar até fazia sentido o inverso porque a pressão já ele trazia ou seja ele já trazia a carga de ganhar no Benfica e ganhar no Flamengo ele vir para aqui dizer que vai ganhar ainda mais só o carrega mais não sim usares o mesmo o mesmo tipo de discurso em situações diferentes acho que não faz sentido não é? fez sentido no início porque as pessoas epá aquilo não é? foi assim um impacto grande não é? mas depois no segundo voltas a repetir era a mesma coisa que e até vou dar um exemplo o Ruben quando chegou ao Sporting disse aquilo isso corre bem quer dizer se ele agora for para o outro lado qualquer e usar a mesma frase já se as coisas entendem o que é que eu estou a querer dizer não é? e ali acho que o Jesus quis usar a mesma forma quando as coisas não eram iguais não é? os jogadores não eram os mesmos o clube não era o mesmo porque as coisas mudam e às vezes queres utilizar a mesma forma e o mesmo tipo de discurso às vezes não resulta e depois ainda para mais depois as coisas acabam por não acontecer então vão-te pressionar com aquilo que tu disseste não é? e então acaba às vezes mais vale não dizer muita coisa no início entrando entrando aqui na caminhada que tu fizeste no Benfica tu fizeste aquilo que nós adeptos sonhamos tu representaste o Benfica tu vestiste o mando sagrado tu achas que os jogadores que representam o Benfica sentem realmente a importância do que fazem ou abordam a questão mais numa vertente profissional? no meu caso é assim eu quando era desde miúdo que era do Benfica e como é óbvio eu sabia eu sabia eu tinha dito ao pessoal que o Luís era desculso o facto de depois vais para o clube em que tu sempre foste desde criança isso cria um impacto muito maior não posso não posso dizer que olhei da mesma forma o ir jogar para o Benfica do que ir jogar para o para o Braga e adorei estar no Braga e foi se calhar dos sítios onde eu profissionalmente me senti melhor foi onde estive realmente no topo das minhas capacidades onde mostrei aquilo que valia nas duas passagens distintas pelo Braga foi onde eu realmente atingi atingiu o meu auge a jogar dentro de campo mas não senti esta mesma esta mesma pressão até porque jogar num clube grande já é pressão suficiente não é? ainda para mais estás a jogar num clube que sempre tu vias desde pequenino custa mais não é? mas admito que é uma pressão muito grande e eu se calhar não soube lidar tão bem com essa responsabilidade se calhar estava talhado para ser jogador de equipas mais pequenas porque o que é certo é que nem no Sporting nem no Benfica as coisas não correram como eu esperaria como se calhar as pessoas esperariam porque acabei por não fazer muitos jogos foi em 2007 2008 que jogaste mais não foi? foi exatamente no primeiro ano sim foi esse até porque no ano a seguir no ano a seguir eu sou emprestado para o Vitória para o Vitória de Guimarães e depois volto mas aí já voltas com o Jus exatamente exatamente volto mas até curiosamente curiosamente nem me deram autorização na altura para me apresentar ou seja era de aqueles jogadores que estava que estava com guia estava de lado tinha contrato mas não contava só que entretanto e isto foi o que depois eu soube depois entretanto acabaram-me por chamar porque o Jus Jesus acho que tinham contratado um lateral direito brasileiro que se chamava agora não sei o nome não estou a recordar e o Jus não o Jus não ia pronto não não achava que ele não tinha então acho que assim naquela forma de ele ser acho que perguntou foi o Patrick foi o Patrick exato eu acho que nem chegou a jogar não depois acabou por ir embora porque acho que depois acho que é perguntar assim na a Jus Jesus mas quem é que nós temos aí que possa essa posição que está aí pronto que está aí ainda de reserva e acho que disseram-lhe o meu nome e ele então se temos ele o que venha ele que venha pronto e foi assim mas depois acabei por não fazer também muitos jogos com ele mas por exemplo mas por exemplo Luís tu entrares ou seja tu estás presente num plantel que tinha grandes caracos sei lá o Ramires o Aymar o Di Maria o Carrozo e fazer uma época em que se é campeão no teu clube ainda para mais assim sendo e numa época em que se faz muitos golos e que se cilindra em muitos jogos deve ser deve ser fantástico não sei com um treinador com um treinador como Jesus que estava com um hype de popularidade enorme é fantástico mas nós nós sem dúvida sem dúvida nenhuma mas nós jogadores somos um bocadinho egocêntricos claro e a gente gosta de ganhar mas gostamos de ser mais participativos não é? porque o jogador que fez 30 jogos e que participou em tudo vai sentir-se sempre muito mais campeão do que aquele que fez um jogo ou dois ou três e o que fez dois ou três também ou seja não é a mesma não é a mesma não é a mesma alegria pronto porque nós queremos é é ganhar e ser campeão e tudo mais mas connosco a participar não é? o jogador quer sempre jogar o jogador quer sempre jogar não é? exatamente e portanto às vezes às vezes partilha-se estes vídeos do jogador que não quer ser substituído ou de um bapé ontem que fez uma cara o jogador é assim o jogador quer jogar sempre pois se ele não achar quem é que vai achar por ele? sim até seria mau sinal se ele gostasse ser substituído sim e eu nesse ano apesar de ter jogado poucos jogos não não era óbvio que nós queremos sempre jogar mais e achamos que sempre podemos jogar mais mas como é óbvio o Benfica tinha um plantel fantástico portanto sim para a minha posição tinha 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 Zumaxi Pereira que era um jogador com uma regularidade enorme com muito poucas lesões e portanto quando assim é uma pessoa não tem nada a fazer é é treinar duro e esperar a oportunidade depois no segundo ano já não fiquei já não gostei de muitas coisas porque acabou por adaptar os jogadores àquela posição quando tinha os jogadores daquela posição para poder jogar ou seja pronto aquelas idiotices que às vezes o Jesus tinha assim que eu não acho quem é que ela adaptou ali para a defesa direita? é um jogo qualquer que o Maxi estava castigado ou qualquer coisa assim parecida o próprio Amorim chegou a jogar como lateral direito sim não quando eu lá estive não ok se calhar talvez se calhar talvez talvez mas o mais assim o que mais me chocou foi numa treinada altura que o Maxi não sei se estava lesionado ou castigado provavelmente castigado porque ele não era muito de parar por lesão e eu vi ali uma oportunidade de fazer o meu giro e tudo mais e durante a semana eu comecei a perceber que aquilo epá que ele estava a me meter estava a meter o Ailton na lateral direita o Ailton trinco que nem sequer tinha características específicas para ali ou seja havia sequer há jogadores que sim grande e pesada sim 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 que ok até podiam ter ali algumas características que se adaptassem o Ailton era o último jogador que pouco móvel e o que é certo e o que é certo é que acabou por jogar o Ailton no início claro que as coisas o Ailton infelizmente coitado ele fez o possível não correu bem e acabei por entrar eu mas depois a mim também não correu bem porque eu já estava distorçado completamente portanto ele ele matou-me e depois jogou-me lá para dentro Luís em relação aqui tu tiveste Camacho Xalana Fernando Santos no Benfica e Jorge Jesus é um treinador que se adora ou se odeia muitos jogadores falam como é que é difícil a exigência a forma como ele comunica tu que viveste isso de perto já deu para perceber que não foi tão fácil lidar com ele mas tiveste que no fundo desculpa-me a expressão tiveste que o aturar algumas vezes não quando eu digo que não foi fácil não concordei com algumas opções pronto que eu achava que não faziam sentido e acho que eu acho que ele peca muito por isso é nesta relação que tem com os jogadores e estas pequenas coisinhas que vai fazendo vai acabando por os jogadores sentem e diz é pá o colega do lado diz é pá se ele fez isso a ele a mim também me pode fazer e portanto está aqui e eu acho que ele é o calcanhar daqueles do Jó Jesus é precisamente esse ou pelo menos foi naquela altura não sei como é que está agora foi este esta relação humana que tinha com os jogadores agora a nível de treinador e treino e da forma de ver as coisas eu cheguei ao Benfica com 27 anos e ele mostrou-me coisas que eu e aprendi coisas com ele que eu até ali até ali nunca ninguém me tinha dito e ele e eu realmente dizia pá como é que ninguém se lembrou disto faz todo o sentido e portanto nesse aspecto é um treinador mas que é mais relacionadas com o posicionamento em campo antecipação sim 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 posicionamento quase ao sentido posicionamento sim a forma de ver de ver o jogo a forma coletiva como a equipa é muita coisa muita coisa muita coisa mesmo pequenos pormenores que faziam toda a diferença no coletivo e pá que eu como é que ninguém se tinha ainda lembrado disso não é e portanto é um treinador que como ele costuma dizer que está sempre mais à frente às vezes exagera naquilo que diz não é em tudo mas sim mas sem dúvida nenhuma que em algumas coisas estava mais à frente que os outros e o que é certo é que com 27 anos já a passar por muitos clubes e já com muitos jogos na primeira liga aprendi coisas que até então não tinha aprendido nesse aspecto e também é um bocadinho isso há treinadores que são mais de treino e há treinadores que são mais de jogo não é? tipo pronto sim o Jorge Jus tinha as duas vertentes boas ele é um apaixonado pelo jogo e isso faz com que ele tenha essa visão do jogo e do treino muito boa pronto e portanto ele nesse aspecto é muito bom só que depois na minha opinião falta-lhe a outra parte e hoje em dia se tu tiveres os jogadores contigo não quer dizer que tu tenhas que fazer as vontades todas dos jogadores mas tens que ser uma pessoa tens que ser coerente tens que ser tens que ser verdadeiro tens que percebes porque senão as coisas tornam-se difíceis e os jogadores hoje em dia cada vez são mais inteligentes são jogadores muito mais vividos como antigamente que mandavam-nos fazer isto e a gente fazia se calhar no meu tempo eu ainda já não apanhei isso mas se calhar há muitos anos atrás era um bocado assim e hoje em dia o jogador já não é assim e portanto eu acho que ele peca por aí mas já que é o único que se não e eu acho que hoje em dia o treinador tem que ter essa capacidade humana tão boa como treino tático porque eu já tive treinadores que taticamente e a nível de treino não eram grande coisa mas tinham esta outra parte boa e aquilo funcionava porque tu tens uma equipa ali à volta dele e das tudo por ele e crias ali uma família muito forte e aquilo acaba por andar se tiver jogadores com alguma qualidade aquilo acaba por resultado não é mesmo? E com o Camacho ele era um pouco assim também? Também foi um treinador que deixou alguma saudade no Benfica? Sim, o Camacho era mais no grito no grito no sentido daquela era mais emotivo não é? Era um bocado mais nessa onda era um bocadinho mais nessa onda não era um treinador extraordinário taticamente nem a nível de treino mas depois tinha esta parte de motivação e de aquela coisa espanhola de encarar o tor pelo pelo score quer dizer tinha mais essa era mais essa pretenda era um bocado como a gente costuma dizer na gíria futbolista era a base do grito entre aspas vamos e pronto mas sim mas totalmente diferentes sem dúvida E em relação aqui ao Fernando Santos tu entras e corri-me se eu estiver errado que eu era muito jovem tu entras com o Fernando Santos no Benfica mas logo à primeira jornada Leixões Leixões o Benfica vai a Leixões empatam a um o que é que acontece despedido à primeira jornada o que é que tu pensaste aí da tua vida? Não eu esse primeiro ano foi um ano em que em que em que foi difícil o Benfica estava estava um bocado confuso mesmo internamente aquilo estava era estranho era estranho eu vinha do Braga e eu cheguei ali e achei que o Braga na altura era um clube bem mais organizado e bem tinha apesar de não ter a dimensão mas em termos de organização estava bem melhor que eu até pensei pá, onde é que eu me vim meter? porque isto parece um clube parecia um clube pequeno percebem? se calhar é difícil perceber porque às vezes e eu também é difícil explicar o sentimento que tinha mas pronto e acabei acabei por ir até porque era um um sonho como eu disse há pouco e portanto não podia dizer que não e o comboio passa uma vez e portanto e neste caso naquela altura era um bocado um comboio desgovernado não é? era um bocado isso não tinha estrutura não, não, não e viu-se por este episódio a primeira jornada porque aquilo já não vinha lá muito bem do ano anterior Governante Santos mas ele até foi ele que até fez força para eu ir para o Benfica e claro quando tu tens o treinador a fazer força é muito mais fácil tu aceitares já tinha estado com ele já tinha estado com ele no Sporting pois e quando é um treinador a forçar ou a querer que tu vais pá, tu vais com outro com outro sentimento não é? ou pelo menos vais com outra confiança vais com o treinador a confiar em ti é uma aposta tua e isso dá-te outra dá-te outra outra confiança mas pronto infelizmente a primeira jornada acabou por ser emitido e pronto não quer dizer que eu não tivesse que trabalhar como os outros porque eu tinha estamos a falar de um clube como o Benfica com jogadores excelentes e portanto independentemente do treinador te querer tu tens que estar ao melhor nível pronto e a partir daí as coisas começaram do zero como para mim como para todos tu disseste há bocadinho até estávamos aqui a falar do plantel do Patrick que o Jus chegou ao Benfica e que não queria aquele gajo não sei o quê isso é uma coisa muito falada entre adeptos que é há os jogadores que o treinador escolhe e depois há os jogadores que o treinador não escolhe e como é que isto deve funcionar de maneira perfeita pois eu não sei como é que é porque não estou desse lado do lado do treinador e da organização não sei como é que funciona mas não me parece não me parece que que o Patrick tenha sido aval do Jus mas também era o primeiro ano era o primeiro ano assim assim de forma sim exato primeiro ano não deu tempo para preparar com antecedência os esforços que iam chegar a mim custa-me a mim custa-me a querer o treinador não dar o aval da vinda do treinador é isso pronto sim eu estava a tentar o Vais para o Panamá mais geral e é isso eu acho que esse deve ser o cenário perfeito que é o clube e o treinador estarem alinhados acho eu porque exatamente é ok é tu identificar não é tipo olha eu quero o Manelo ou o Joaquim não eu acho que o treinador tem que identificar aquilo que que é mais necessário para o plantel e depois a partir daí o scouting apresenta jogadores dentro dentro daquilo que que é a filosofia do da direção para o jogador bem fica ou para o jogador do que é que seja e tu depois treinador tens de escolher entre aquelas opções que te dão claro que há casos específicos em que o treinador quer aquele 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 jogador faz força e tudo mais mas eu acho que faz muito sentido às vezes isso é tu identificares o jogador que necessitas para aquela posição com que características é que pretendes e depois aí o scouting tem que te apresentar e tu sentiste no teu caso específico sentiste sempre que foste ou seja que foste escolhido pelo treinador ou houve algum ano na tua carreira toda houve algum ano que tu disseste assim epá estou aqui mas este gajo não me queria aqui não por acaso não isso é fixe sim provavelmente sim talvez quando fui para o Sporting estamos a falar de um treinador volónico que se calhar não conhecia Portugal pronto e como eu digo há 20 e tal anos atrás as informações também não eram assim tantas e eu acabei por ir para o Sporting porque era um miúdo novo que estava muito bem na altura no Braga portanto são aquelas contratações que acho que os clubes fazem da aposta no futuro é um miúdo novo que acontece também hoje em dia não é? e se calhar na altura o treinador ainda não estava contratado e são aquelas oportunidades que os clubes vêm e que contratam porque não querem deixar fugir eu acho que foi muito nesse sentido acho que e depois senti que que o Bologna acabou por não ver em mim aquilo se calhar que ele pretendia depois também nesse ano acabou por aparecer jogadores como o Corés mas e tudo mais Pois é, o que eu ia dizer é que tu jogavas como extremo e depois o Corés pronto e uma pessoa tem que se resignar não é? Não te facilitaram a vida não é? Não, não nada, nada, nada e pronto mas acho que essa foi a única se calhar situação em que fui por algum lado sem ser ali um misto entre a oportunidade e também o treinador porque depois mesmo que eu estive no Sporting às vezes que que fui emprestado normalmente é porque os treinadores pedem principalmente os treinadores dos clubes mais pequenos acabam por ser ir à procura nos clubes grandes jogadores que eles que eles possam trazer e portanto daí para a frente acho que acho que foi sempre com o aval do treinador como é óbvio com o do clube também porque se o clube dissesse que não porque achava que não sei por alguma razão ou porque achava que eu era um jogador em subdenado ou o que é que seja podia justificar mas nunca nunca aconteceu Luís e tu sais eu estou a ver aqui que não foste baratinho na altura em 2001 3 milhões de euros sentiste sentiste o peso de talvez não porque porque eu tinha contrato eu tinha contrato com o Atlético Madrid ok e eu na altura no Atlético Madrid fui emprestado para o Braga durante um ano e meio e ao fim desse ano e meio faço um ano e meio muito bom e como é óbvio eu estava era do Atlético Madrid portanto pois o Braga fez uma jogada interessante porque o Braga tinha no contrato a possibilidade de compra e comprou e depois vendeu logo a seguir por mais o Salvador não brinca em serviço não era o Salvador ainda não era não só na segunda vez é que foi na segunda vez é que foi e pronto e depois também havia outros clubes pelo meio e pronto isso acaba por flacionar um bocado o valor da transferência para fechar aqui o teu capítulo do Benfica antes de passarmos mais aqui ao confronto Benfica Sporting mas eu vou interromper porque eu estava a ter que meter a carregar o o telemóvel isto está mesmo a acabar então vai lá vai lá vou-me levantar mas já volto tranquilo então aproveitamos aqui para pedir perguntar aqui ao chat o que é que vocês estão a achar ora vamos ver o que é que diz aqui ora 94% diz que estão ao que está da conversa portanto acho que temos que convencer aqui estes 6% que ainda não estão convencidos se calhar vamos vamos agora abordar mais o o Benfica Sporting e como o Luís esteve nos dois lados da barricada já estão a perceber que ele está a dar a volta à casa para encontrar o carregador vamos tentar perceber qual é que é a visão do lado do Benfica qual é que é a visão do lado do lado do Sporting e tentar tentar perceber o que é que ele acha relativamente aqui às escolhas que poderão entrar poderão entrar em campo Luís diz-nos só quando estivés operacional diz-nos para nós arrancar se calhar tem sim acho que nós temos de ouvir já estou operacional já estás operacional muito bem já muito bem muito bem só para fechar fechar aqui o teu capítulo no Benfica tu tiveste como colega já falámos aqui de alguns Rubén Amorim Di Maria Rui Costa Nuno Gomes aqui uma questão muito tática qual é que era o mais palhaço no balneário acho que isso é fácil foi o primeiro que a disse já não me lembro qual foi o primeiro que disse foi o Rubén Amorim foi mesmo o mais palhaço acho que mesmo toda a gente sabia que ele tinha essa faceta era uma pessoa divertida alegre bem disposta e portanto sim sem dúvida desses todos sim sem dúvida que era ele sim muito bem entrando aqui no Benfica Sporting propriamente dito tu foste campeão pelos dois clubes tu és o 14º jogador da história do futebol português que foi campeão pelos dois clubes logo a seguir a ti foi o João Mário que é o atual jogador do Benfica e tu sentiste emoções diferentes quando venceste os campeonatos nacionais pelos dois clubes agora já dá para perceber que sim porque já admitiste aqui que a tua base era benfiquista mas que tipo de emoções sentiste quando venceste pelo Sporting e depois pelo Benfica olha tu disseste e bem claro com o facto de tu ganhares no clube que tu és criança que tem emoções diferentes mas o que é certo é que no Sporting é o meu primeiro campeonato portanto isso também acaba por por dar-te aqui umas emoções fortes eu acho que os vivi da mesma forma um por ser o primeiro e outro por ser o clube clube do meu coração mas vivi-os da mesma forma porquê? porque quer num quer no outro e como disse há pouco joguei ao mesmo nível ou seja não foi aquele ganhar que nós que nós muitas vezes gostamos quer num quer no outro participei se calhar o mesmo número de jogos e portanto ou seja ficou aquele sabor amargo deste efeito podias ter tido mais tempo é aquilo que eu digo se num clube tivesse ganho e tivesse jogado três jogos e no outro independentemente do clube que seja tivesse jogado trinta eu ia sentir muito mais porque ia me sentir fazer mais parte ou seja tive mais tive uma porcentagem muito maior da minha participação em ganhar aquele campeonato do que quando se joga três jogos ou seja a tua participação é muito mínima ou seja quase não é mérito teu quase não sentes é isso não sentes sendo mérito teu apesar de eu considero que às vezes os jogadores que jogam menos e que estão e que são importantes porque porque se jogam menos é porque os outros não deixaram é porque os outros estão melhores é porque se calhar havia competitividade no treino havia muita qualidade no treino e isso fez com que todos tivessem um nível muito elevado e portanto às vezes também são importantes mas eu agora a pensar se calhar passado desses anos todos friamente agora na altura senti que ok ganhei o campeonato mas não é um campeonato meu a minha participação é muito curta agora ver os festejos tudo tudo aquele ambiente à volta foi extraordinário quer num lado quer no outro e isto vou ser sincero porque o Sporting também surpreendeu-me muito pela quantidade de pessoas e a festa que foi surpreendeu-me muito e também porque era o meu primeiro e para mim aquilo tudo era uma novidade aqueles festejos e toda aquela euforia por isso por isso tudo acho que quer num quer noutro acho que vivi-os da mesma forma gostaria de ter vivido de outra forma mas muito satisfeito de os ter vivido na mesma independentemente disto que eu disse agora acho que é um feito que nem todos se podem orgulhar de ser campeões por dois clubes em Portugal nem todos não muito poucos são só 14 independentemente de ser que uma apresentagem mínima mas pronto olha já foi mais que nós todos juntos repara Luís e quando quando tu jogavas pelo Sporting jogavas pelo Benfica qual era a mensagem que era passada internamente era a mesma é um derby é para ganhar ou havia mensagens diferentes de cada um dos lados não a mensagem eu acho que a mensagem que te passava é idêntica agora tu sentes as coisas de forma diferente não é porque toda a imolvência que há à volta deste jogo é totalmente diferente por muito por muito que tu queiras ver como sendo mais um jogo não é não é é um jogo diferente e portanto acabas sempre por por vivê-lo de forma diferente mas eu acho que a pergunta do Suec ia mais no sentido Suec sou eu ele não sabe quem é o Suec é o Tiago Silva que está na Suécia portanto nós chamamos-lhe o Suec ah ok pronto a pergunta do Suec como eu estava a dizer antes do Suec me interromper ia mais no sentido da diferença entre viver o derby do lado do Sporting e viver o derby do lado do Benfica não 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 acho que também é muito é muito é muito parecido a mensagem é igual mas a forma se calhar não é a mesma digo eu não sei eu acho que é porque quer que é que são eternos rivais estamos a falar de dois clubes a dois quilômetros de distância e portanto quer num lado quer no outro a realidade é muito grande e portanto a forma como se vive quer num lado quer no outro é é muito é muito grande nem 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 é mais no Benfica nem é mais no Sporting é forte dos dois lados é muito é muito vivida e eu nunca tive essa pressão infelizmente porque acho que joguei muito poucos derbis portanto quando uma pessoa está por fora a pressão é nenhuma quase não é? já não tem correr não mas mas eu acredito que a pressão é a mesma estamos a falar de dois clubes grandes e portanto irribilidades muito 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 grandes e que a pressão é sempre grande de ganhar porque é aquele jogo em que pós-adeptos é o que vale mais não é? claro para mim é difícil de entender não é? mas para os adeptos preferem os adeptos do Benfica preferem ganhar o Sporting do que se calhar se calhar não ganhamos ali o Boa Vista ou o Marítimo tudo bem não sei o que o Sporting é que não e ao contrário é a mesma coisa porque é mesmo aquela típica rivalidade um pouco como eu sentia também nos derbys de Vitória e Braga Vitória e assim então também eram eram muito eram muito eram muito fortes também eram muito fortes sim 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 ora antes de entrarmos aqui mais concretamente no derby da manhã que é decisivo peço que se calhar aqui ao João o nosso grande técnico coloque aí o alinhamento do jogo da primeira mão no Estádio Avalade para nós entrarmos aí mais nessa nessa vertente mas enquanto o João coloca esse exatamente quer sorte dizer Luís temos aqui dois comentários no chat que muito importantes sobre ti que eu achei importante partilhar que é o primeiro é este rapaz é de Cantanhedo portanto não sei não sei quem é que anda aqui não sei quem é que anda aí de Cantanhedo não sei quem é que anda aqui é o Marco Neves e o João Reis diz ele é boa pessoa pode vir mais vezes portanto acho que foram os comentários mais importantes que achei isso eu não tenho lido os comentários que isto está muito pequenino isso passa muito depressa e mais vale não ler às vezes isso quer dizer que leu malta se vocês não perceberam isso o público autoriza não leste por acaso não lhe mesmo não lhe mesmo mas mas sei como é que as coisas funcionam não é? certo certo e se o público autoriza a tua vinda Luís se o público autoriza a tua vinda é porque tu podes vir gente aqui não manda nada foi assim que o Emanuel entrou para aqui não estou a falar exatamente da minha história de vida que vamos partilhar no próximo segmento não é? agora o Benfica este é o último onze o onze da primeira mão que o Benfica apresentou no estádio de Alvalade sem ponta de lança há muitas enfim Roger Smith pode sempre surpreender ele tem sido especialista na surpresa se vai jogar o Morato na esquerda não sabemos vai jogar o Otamendi porque o Otamendi não tem estado bem será que vai apostar no Tomás Aruz com o António Silva por causa da velocidade do Jóqueres vamos jogar sem ponta de lança e com o Coquechou atrás do Rafa como fizemos em Alvalade se vamos jogar com ponta de lança qual dos três é que vai jogar Derz e Di Maria vão jogar juntos já se diz que o João Mário vai atuar ao lado do João Neves enfim há aqui muitas muitos ses tu se fosse treinador do Benfica eu sei já estás a estudar para isso quem sabe no futuro isso poderá vir a acontecer mas apostarias neste onze que tu vês aqui que foi o onze da primeira mão e se não apostarias que alterações é que tu farias não provavelmente não apostaria e provavelmente não será este o onze eu quero acreditar que vai jogar com o nove ponta de lança na frente sim eu quero eu parece-me que sim e se calhar a única dúvida que eu tenho aqui é é se jogará o Neres ou 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 o João Mário o Cocosu não 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 acredito vai jogar eu acho que vai ser Florentino João Neves e vai ser o Rafa e um novo não sei qual é porque acho que nem o Roger Smith sabe também eu acho que depois quando souberes manda uma mensagem ao Roger nem me arrisca dizer não digas não digas não digas eu acho que aquilo deve ser tipo não sei tipo pim pam pum ora hoje és tu pronto é quase assim não há muito critério não é quer dizer eu se calhar até agora percebo porque é que se calhar o 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 que é que vai sair dali portanto mas eu acredito que vai jogar com o o o e provavelmente não sei o Otamendi se tiver em condições jogará o Otamendi garantidamente agora não sei em condições é que estará mas estando em condições a 100% jogará jogará o Otamendi eu penso que serão estas terá esta equipa digo eu sim sim e em relação em relação à a estratégia que o Benfica vai vai ter o Benfica está em devantagem na dominatória temos que ganhar por dois golos de diferença ou levar o jogo para os penaltis e nos penaltis não somos assim muito bons pelo menos a bater a defender somos bons a bater não tanto tu achas que o Benfica deve ter uma postura de pressão alta porque precisa de marcar precisa de apertar com o Sporting ou vai apresentar se calhar um bloco mais baixo para não dar espaço nas costas ao guião ou queres na profundidade e apostar mais em jogadas de contra-ataque esse é o problema não é? que tu jogar contra o Sporting nesta altura se carregas muito e se pressionas muito alto ocorres sérios riscos de levar algumas transições e os clubes neste momento não é isso que querem só que depois também se ficares muito atrás também torna-se difícil da forma como o Sporting está organizado e da forma como como tentado a jogar de chegares lá lá à frente portanto não sei vai ser aqui se calhar um meio termo a ver como é que as coisas resultam e depois se numa fase mais final se tiver que pressionar e se tiver que arriscar tudo terá que arriscar não me parece que vai entrar logo de início e arriscar tudo até porque estamos a falar de um gol de desvantagem só e portanto parece-me que irá ser um bocadinho assim a entrar na expectativa a ver como é que a coisa se enrola tentando não dar muita profundidade ao ataque do Sporting tentar controlar mas não me parece que vai arriscar inicialmente porque pode sair o tiro pela colátria e depois recuperar de mais goles será com certeza mais difícil até porque o Sporting é muito bom a sair com os três centrais já tem este estilo de jogo há quase há mais de dois anos dois, três anos e fala muito bem não é tão forte ou assim na transição na pressão ou seja acho que as equipas até acabam por sair com alguma facilidade e este Sporting com a qualidade que tem a construir é capaz de sair facilmente da pressão do Benfica porque ela não é não tem sido muito eficaz mas pronto vamos ver eu acho que vai aqui uma fase inicial vai ser ali vai ser a tentar ver o que é que o que é que a coisa o que é que a coisa dá o Sporting também não quererá arriscar muito tem a vantagem e portanto parece-me que os primeiros 30 minutos serão assim um bocado de ninguém querer arriscar parece-me tu achas que as duas equipas vão estar a jogar se calhar mais o Sporting que está em vantagem a jogar com o facto de no sábado haver novo confronto se calhar eventualmente fazer algumas poupanças é eu acho eu acho que as poupanças têm que ser feitas quando elas são necessárias aqui não me parece porque estamos a falar do jogo terça-feira e do jogo só no sábado ou seja o tempo de recuperação é mais do que do que suficiente portanto só se houver mesmo alguma coisa física que indique que o jogador não jogou agora na sexta e não possa jogar agora para poder jogar os três jogos não pode jogar um não sei às vezes há estes indicadores que nós não não temos acesso nem e as opções às vezes são por aí agora se tivessem os jogadores todos e condições e provavelmente não não haverá poupanças com o intuito de o próximo jogo até porque isto é um jogo eliminar e não há cá outras oportunidades tal e qual e é uma presença na final da taça uma prova que o Benfica já há sete anos que não vence sim sim portanto não me parece não 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 seria lógico mas é como é como digo às vezes nós não estamos por dentro não é? às vezes ah e não meteu aquele jogador e não sei o que se calhar tinha tinha indicação de que não pode fazer mais do que x minutos ou porque está já a entrar num limite e hoje em dia vem isso com muita facilidade sim está num risco de lesão e às vezes é preferível não jogar esse jogo ou jogar menos tempo nesse jogo para poder jogar para não se lesionar para não perder o jogador para o resto da época e portanto às vezes não é por uma questão de poupança só porque vou poupar só porque estou preocupado no jogo a seguir não é temos que olhar mais para o jogador e o perigo que pode haver de lesão e perdê-lo para o próximo jogo ou para os próximos jogos independentemente de qual será o jogo a seguir sim em relação aqui à equipa do Sporting não sei João se pudés colocar novamente aí o quadro só para passarmos aí os olhos o Sporting em relação à primeira mão deve fazer aqui algumas alterações o Pedro Gonçalves deve estar lesionado o Edwards não tem estado em forma portanto se olharmos aqui para a frente do ataque deve ser Ióqueres Trincão e Paulinho depois no meio-campo deve ser o Catamo o Morita o Iulmante e do lado esquerdo o Mateus Reis ou o Nuno Santos e depois na defesa deve ser o Diomando o Coates e o Gonçalo Inácio tu se chamasses Roger Smith e fosses alemão quem é que tu dizias aos jogadores do Benfica para olhar aquele ou aquele ou aqueles dois ou aqueles três é em cima deles e não pode dar espaço já sei que me vais dizer um jogador sueco que é meu vizinho mas desta equipa do Sporting quem é que tu aqui destacarias que tem que ter uma marcação muito apertada por parte do Benfica não se jogar claro que o avançado sueco o Ióqueres isso é é pontacente não é é um jogador que tem que ser seguido muito perto e não dar muito espaço mas diria que depois talvez o Tricão o Tricão está num bom momento está num bom momento e acho que tem tem desbloqueado aqui ou ali o Sporting em alguns jogos nos últimos jogos e portanto pode ser um jogador que às vezes nós se calhar não olhamos com tanta atenção mas mas sim mas tem estado tem estado a um nível muito elevado e tem tido ainda agora no último jogo foram dele as duas assistências e portanto às vezes estamos preocupados com uns e há aqui estes que acabam por serem desbloqueadores do jogo portanto provavelmente o Tricão seria um jogador a ser vigiado de perto por aquilo que ele tem feito ultimamente está em boa forma sim é depois claro que aquela dinâmica que ô Luís desculpa desculpa estar a interromper mas por exemplo eu acho que nos dois derbys desta época vá que o Bifica jogou eu sou muito fã de Morita e do próprio Human que chegou agora mas o Morita já o conhecia desde o Santa Clara e gosto bastante seja o Edwards ou o Pote agora à partida de ser o Trincão conseguem ligar muitas vezes com os médios e fazem muita superioridade perante os dois do Bifica que acabam por ser sozinhos ali no meio daquela gente toda eu acho que esse é um encaixe que o Schmidt teria que ter muito cuidado não sei se concordas porque sempre os dois jogadores do Sporting têm um raio na ação muito grande e são muito inteligentes sim são muito inteligentes e no Benfica o único que tem um raio de ação muito grande é o João Neves como vimos aqui há bocado só que não chega não é? não chega e tendo tendo uns aulas do Benfica que acabam por ajudar muito pouco a nível defensivo por isso é que provavelmente será um florentino João Neves e um João Mário na ala para dar ali alguma ajuda àquilo que disseste porque além dos dois médios do Sporting estamos a falar do Trincão que envolve muito por ali e combina muito bem com ele e acaba por criar superioridade numérica ali porque o lateral do Benfica acaba por não ir ou das duas ou faz marcação homem-homem mas isso não é fácil e viu-se muito viu-se muito em Alvalade por exemplo o lateral a acompanhar por exemplo o pote para dentro e depois a aparecer o ala do Sporting nas costas completamente sozinho pois o problema é esse o problema porquê? porque depois tens de ter se tens um lateral que vai acompanhar o extremo adversário tu tens de depois ter o teu extremo tem que acompanhar o lateral direito não é lateral que é um ala mas tem que ser mas é sacrifício e não é fácil porque jogam muito alto estamos a falar que às vezes estão invertidos ou seja está o lateral está o ala muito mais muito mais à frente do que o próprio extremo em caso do Sporting e isso é é confuso é confuso mas às vezes tem que ser às vezes tem que ser ou em determinadas alturas terem que trocar ou haver muita comunicação de troca e do jogador mais à frente tentar tentar tapar a linha de passo nesse jogador ou seja em vez de o marcar porque a marcação não é só feita atrás não é só em cima só que às vezes não é fácil estás de costas e ele começa a se movimentar para um lado e para o outro nunca sabes e o campo é grande e às vezes não é fácil tapar as linhas de passo todo mas sim o Sporting tem esta dinâmica que é muito forte que toda a gente sabe mas que é difícil contrariar por isto mesmo por esta dinâmica porque mete muitos jogadores às vezes nas mesmas linhas e não é fácil tapar todos e joga no mesmo sistema há muitos anos o Benfica esta época já jogou em 3-5-2 já jogou em 4-3-3 4-4-2 4-5-1 enfim fica depois fica depois complicado independentemente da troca de jogadores que o Sporting também já teve não é? mas pronto mas são muito são muito coerentes no que fazem ou seja é aquilo é aquilo em que acreditam e pronto e os jogadores também acreditam naquilo porque muitas das vezes por muito que o treinador queira se o jogador não acreditar que aquilo vai ter sucesso é difícil implementar sim sem dúvida e então a questão que fica é Luís o teu prognóstico o que é que achas que vai acontecer amanhã? se tivesse que jogar no Totobola já não se joga já não se joga muito no Totobola hoje em dia é como é que ele não é para nós sigues só no final do jogo ou dizes que é uma tripla tripla não pode ser empate não vai dar só no final do jogo porque isto não ainda para mais é um jogo eliminado não é e portanto alguém terá que sair terá que sair vencedor mas não é fácil eu parece-me que nos dois jogos entre as duas equipas que houve foram dois que houve já este ano sim 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 eu parece-me que o Sporting foi superior nos dois apesar de o Benfica ter ganho o primeiro mas pronto foram ali aqueles 10 minutos finais pronto que podiam ter acontecido como podiam não ter acontecido mas em termos gerais parece-me que o Sporting foi superior e no jogo que dava lado na primeira mão também me parece mas isto é aquilo que eu digo às vezes derbys são derbys e portanto é muito difícil as equipas são muito equilibradas são muito boas equipas e portanto às vezes os jogadores transcedem-se nestas alturas às vezes costuma-se dizer que às vezes a equipa que está em pior é aquela que depois leva a melhor nos débit e portanto não sei estava a brincar há bocado por nós tínhamos só no final do jogo mas se calhar esta é é difícil dariscar e em relação em relação ao título vamos ter no sábado um Sporting Benfica se tivesse que jogar no Totobola aqui já não estamos a falar de um lance de inspiração estamos a falar de mais o Benfica tem sete jogos que faltam o Sporting tem mais um tem oito tem um ponto de avanço quem é que tu achas que está mais mais delinado portanto deixa-me só dizer isto que é bom este seguimento que é o Luís Filipe acaba de dizer que o resultado de um jogo não é fácil de prever e a pergunta a seguir até e o campeonato exatamente são coisas diferentes de um jogo entre estas duas equipas certo certo eu parece-me eu parece-me atendendo o campeonato que falta e há sete jogos e porque é um campeonato o campeonato é mesmo uma prova de regularidade e sendo o Sporting tendo sido a equipa mais regular parece-me que é aquela que vai continuar a ser mais regular até ao fim não me parece que vai perder a vantagem que tenha apesar de ser só de um ponto mas não podemos esquecer que tem um jogo em atraso é um jogo difícil é mas o Sporting tem demonstrado que tem tornado fácil às vezes alguns jogos que poderiam ter sido complicados especialmente com estas equipas que são ditas mais pequenas e que às vezes é aí que se perdem campeonatos e eu acho que o Sporting tem resolvido bem esses problemas mas ainda vai ao Porto ainda vai ao Porto ainda vai ao Porto portanto é óbvio que é importante este jogo do campeonato em casa contra o Benfica porque porque se o ganhar então fica com uma margem muito confortável para quando for ao Porto eventualmente até poderá perder mas não sei se o Benfica se vai aguentar até ao fim sem perder pontos com as equipas pequenas porque tendo o registro exibicional que tem tido até então não sei isto é mais dia menos dia acaba por acontecer como já aconteceu não é? empatar em casa com o Ference sim sim e aconteceu ali aconteceu ali em Janeiro que o Benfica tinha aí umas 15 vitórias umas 15 ou 16 jogos sem perder e depois mas adivinhava-se qualquer coisa e depois acaba por sair eliminada a taça da liga com o Toril pá isso é sim começa a cheirar começa a cheirar olhando friamente para as duas equipas eu tenho mais dificuldade em dizer que o Sporting vai perder pontos do que o Benfica eu acho que o Benfica está mais perto de perder pontos do que o Sporting sim esta é a verdade independentemente do que é que seja agora até pode não acontecer e porque isto o futebol é uma caixinha de surpresas e o que é certo é que o Benfica como disse no início desta conversa o que é certo é que está a um ponto está na luta e se ganha o próximo jogo pois pode vir daí qualquer coisa mas isto é o meu coração Benfica que está a falar como é óbvio isto é que faz sentido aquilo que é mais expectável é o que deve acontecer e não o inverso mas de qualquer maneira também se não fosse assim sem clubismo à parte imaginemos que estamos a olhar para um campeonato que não é o nosso que é no estrangeiro e a gente assiste ao campeonato inteiro e vemos as equipas eu acho que é uma opinião que é válida não me choca mas pronto mas isto é como eu digo às vezes as coisas está só um ponto é aquilo que eu me digo e às vezes o Sporting também pode ter um jogo mal conseguido e o Benfica continuar a ter os 10 mal conseguidos e continuar a ganhar portanto o futebol por isso é que o futebol é tão apaixonante é tão incerto sem dúvida é tão incerto que por isso é que é tão apaixonante olha mas uma coisa que é certa toda a gente já sabe o que ia acontecer não exato e o que eu estava a dizer o futebol é incerto mas uma coisa que é certa é que nós vamos ter que dar um bilhete para o Benfica Sporting porque senão estão aqui 251 pessoas mas gostava só de dizer gostava só de perguntar um seguinte agora vamos calar um bocadinho não 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 mas gostava antes de calar gostava só de perguntar o seguinte já estamos já percebeste já estamos aqui na reta final do programa eu por mim ficava aqui até às 5 da manhã mas acho que o teu telemóvel também depois explodia não dava para mais não aguenta mais mas tu nós é público que tu tens tirado alguns cursos para ser treinador é esse o teu é esse o caminho que tu pensas seguir no futuro olha eu inicialmente quando acabei e mesmo quando jogava não não tinha isso em mente e mesmo quando quando eu acabei também não tinha isso em mente até porque ali no meu último ano acabei por por enverdar por um por um por um outro caminho que me absorveu de tal forma que nunca nunca passou isso pela cabeça entretanto com o passar dos tempos e as coisas a estabilizarem no negócio onde estava acabou por por bem aquele bichinho porque são muitos anos dentro do futebol e é difícil a gente sair de um momento para o outro e aos poucos começou a ver aquele gostinho e depois surgiu a oportunidade de tirar um curso de segundo nível porque eu como tinha já uma série de épocas ao mais alto nível sim poderia frequentar logo o segundo sem o primeiro e era aqui no Algarve eu aproveitei e tirei e sem sem saber muito bem se ia gostar se não ia gostar se depois acabei por estagiar aqui num clube da Distrital aqui em Corteira que eu moro em Vila Moura e gostei da parte de treino mais do que aquilo que eu pensaria gostar ou aquilo que eu achava que tinha jeito ou que não tinha mas gostei e depois acabou por passar muito pouco tempo abrir um curso também para jogadores que tivessem requisitos de não sei quantas épocas ao mais alto nível e eu tinha esses requisitos e aquilo era muito limitado e eu como já tinha terminado o nível 2 acabei por tirar o 3 também ou seja foi uma oportunidade que eu não podia desperdiçar até porque vendo as notícias e a dificuldade que é tirar os cursos de treinador acabei por 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 ir tirar o nível 3 e neste momento tenho o nível 3 não ainda não treinei ninguém a não ser aquele clube no estágio foram 3 ou 4 meses que estive ali num clube distrital que são outras realidades mas que são realidades também boas interessantes para para se ter pronto e agora agora gostaria de 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 entrar neste neste mundo mas vamos ver o que é que acontece isto vamos ver o que é que surge que oportunidades é que surgem que projetos é que surgem e pronto vamos estar aqui para o que para o que para o que acontecer não 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 vou fazer disto um bichete de cabeças nem é vou andar maluco à procura mas sim mas vou começar a tentar entrar nesse meio e pertencer a alguma equipa técnica para ir crescendo e e nesse aspeto e nesse seguimento tu gostarias mais de ficar na tua digamos na tua zona de conforto ou estavas aberto a outros tanto outros desafios não nesta altura nesta altura da minha vida estou aberto a qualquer desafio porque olha se te ligasse o Mr. Jorge Jesus para és fazer parte da equipa técnica dele lá na Arábia Saudita como é que fazias? Tiago então o Luís é que diz o Luís diz estava aberto a qualquer desafio não precisas responder não precisas responder eu acho eu acho como é óbvio pela pela parte de treino e pela parte de tática seria muito enriquecedor fazer parte de uma equipa técnica com o Jorge Jesus porque sem dúvida nenhuma era o outro curso era o outro curso não e era era o nível Jesus para mim que estou a iniciar seria muito enriquecedor claro uma 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 situação destas mas como eu disse nesta altura da minha vida tenho estou aberto a a sair da zona de conforto como é óbvio os meus filhos também já já estão crescidos e portanto já não já não são tão dependentes um deles também joga não é? sim joga joga e foi influenciado por ti ou foi ele que disse não eu quero não não eu nunca influenciei eu acho que desde pequeno que cresce com andou sempre com bolas e não e eu não sei ele também cresceu numa altura em que eu jogava e portanto ia ver muitos jogos e estava sempre naquele meio e isso acaba por se calhar atrair-los mais ou não é ou não conhece outra realidade ou não sei não sei mas não nunca insisti foi sempre ele que gostou agora Luís tu não influenciavas mas ele ia aos jogos todos e portanto indiretamente sim indiretamente influenciei sim sim não mas é engraçado que às vezes acontece o contrário não é? a gente vê o nosso pai a fazer uma coisa ou tomamos como exemplo e queremos fazer igual ou então ah não quer nada disto já vi porque se calhar ele viu investimentos bons e muitas coisas menos boas também não é? eu conheço pessoas assim em que os filhos até jogavam nessa altura e deixaram de o fazer porque não queriam passar por aquilo que o pai passou certo pois mas não neste caso eu acho que é mesmo a paixão dele porque porque ele gosta mesmo desde pequenino e e mesmo sabendo do que é que custa e ele próprio já está a sentir um bocado na pele o que custa ser jogador e abdicar de muitas coisas na nossa juventude para podermos para podermos levar esse sonho à frente e portanto e ele e ele se ainda continua é porque é porque gosta mesmo muito porque é preciso gostar muito para para se abdicar de se calhar dos melhores anos das nossas vidas que são que são a adolescência não é? e e a juventude sim e a juventude abdicar disso tens que gostar mesmo muito daquilo que fazes pois tens que gostar muito de jogar futebol porque nessa altura tu não sabes se vais tirar dividendos ou não é óbvio que tens essa ambição mas também sabes que pode não acontecer mas nem por isso deixas de abdicar porque gostas do jogo e eu acho que isso é que tu tens de ser apaixonado pelo jogo e por aquilo que fazes para poderes abdicar disso porque se vais pensar muito no facto de é pá isto será que vale a pena porque isto nem toda a gente chega será que vale a pena abdicar se começas a pensar muito se calhar desistes agora se tiveres uma paixão muito grande não é como nós aqui no visão vermelho não desistimos e temos uma paixão muito grande pela visão vermelho não é que isso nos leva assim a grande não nós ganhamos a vida com isto tem paixão por aquilo que faz ter paixão é meio caminho a andar isto foi o comentário do Luís Filipe ao Wilson Vermelho não digas isso a malta que eles ainda estão convencidos que isto vai chegar lá isto é profissional vai bem eu não acredito que façam isso por paixão muito sem dúvida e antes de oferecermos o bilhete que também é por paixão tu ainda mantens contactos com as colegas teus quer do Benfica quer do Sporting imagina se eu agora te disse olha liga a Agostino Ronaldo pede-lhe um favor ligavas para ele não por acaso não fiquei com muitos amigos assim que 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 possa ligar agora impedem ter o número o número telefone não de muitos não não posso dizer que 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 poderia ligar agora assim para um sem tanto bem não mas mas tem alguns que sim que ficaram muito próximos e que são muito próximos muito bem meus caros amigos estamos quase a chegar aqui às duas horas de conversa com o Luís Filipe eu ficava aqui mais tempo e ele se calhar não que tem mais coisas importantes para fazer mas a minha vida é algo desinteressante mas temos que oferecer um bilhete a estes 243 pessoas que estão aqui ansiosas à espera de receber um bilhete ficas mais um pouco connosco Luís claro muito bem então vamos a isso João o Luís Filipe também fica mais 10 minutos exato o Luís já está a dar 10 minutos o Luís olha João estás a ver o Luís finalmente vai perceber o que é que tu queres dizer é rápido é uma corrida de patos é uma corrida de patos é muito rápido até porque estou curioso a ver essa coisa de espada vamos a isso o Luís Filipe vai finalmente perceber o que é que quer dizer uma corrida de patos não tem a ver com guarda-redes Luís não tem a ver com guarda-redes vamos ver vamos ver vamos ver chegou então a altura de dar-nos o bilhete para o Benfica Sporting da manhã da taça bilhete esse oferecido pela Betano.pt que nos oferece sempre os bilhetes não posso é Betano outra vez é verdade gosto tanto da Betano são persistentes Betano todo ano e depois temos isto temos o Tiago constantemente a ver se perdemos o patrocínio mas pronto não está a resultar mas pronto para se habilitarem a ganhar este bilhete o link já tem circulado no chat vou agora colocá-lo novamente mas tudo aquilo que precisam de fazer é entrarem no link e no formulário preencherem o nome que vos aparece no Youtube quando vocês escrevem uma mensagem no nosso chat só para nós termos forma de vos identificar e daqui a pouco tempo nós fazemos então a habitual corrida de partos para saber quem é que ganha o bilhete entretanto também o outro segmento patrocinado pela Betano os nossos 10 em que vocês podem escolher o resultado que acham que vai ser o do jogo da manhã e nós colocamos então uma aposta de 10 euros no valor mais votado esse link também já tem circulado portanto a seguir em inscreverem-se no link do bilhete passem também nesse para dizerem qual é que acham que vai ser o resultado da manhã e fazemos tudo de seguida fazemos a corrida de partos e assim que acabar a corrida de partos fazemos a aposta muito bem então e agora o que é que fazemos João? agora fiquei perdido ficamos à espera agora não percebi agora tu costumas ser bom a encher chouriços ah pois mas se calhar avançamos já para a corrida mas há mais uma posso dar mais uma dica para ver que a seguir a tudo isto a seguir a tudo isto ainda se podem inscrever em betano.pt com o código Visão Vermelha e recebem e recebem também vocês uma aposta no valor de 10 euros os vão desesperadamente a tentar manter o patrocínio alguém tem que tentar é isso podemos já avançar para a corrida já o link já esteve aqui bastante tempo se vocês compudarem mas eu preciso de ir buscar o Gilberto o Gilberto já foi o Gilberto já foi então sim então vamos a isso avançamos já para a corrida Luís Filipe só para não pensares que nós somos malucos e que estamos drogados os Gilberto são os apoiantes do nosso canal portanto quem nos apoia é Gilberto e fazem muito bem ser Gilberto e Luís Filipe podiam ter tido mais sorte na vida mas são Gilberto não tem a ver com o facto de também serem defesa de direito não tem a ver com isso está tudo bem eu sou uma pessoa bem resolvida já percebemos já percebemos vou ganhar o dia espera aí vamos encher um bocadinho os chariços vou ganhar o dia quando o Luís Filipe se tornar Gilberto é aí que eu vou ganhar o dia já esteve mais longe pelo menos antes não sabia o que era o Gilberto agora já sabe e atenção é um contributo de apenas 99 cêntimos por mês repara Luís Filipe o que tu ganhavas com conteúdos premium e aliás és benfiquista só tens a ganhar em ser Gilberto e repara o Luís não sabia o que era o Gilberto há dois minutos atrás mas não sabia o que era o Visão Vermelha ontem eu por acaso não sou muito de podcast nem nem nós Luís nem nós acredito eu não vejo já está João então quase está quase isto demora demora tempo a fazer porque é tipo a monta final do preço certo repara Luís isto é altamente profissional como tu já percebeste o nível de profissionalismo deste podcast é não tem não tem comparação não tem comparação isto demora a fazer porque tem que ir buscar as pessoas que se inscreveram tem que ir buscar o Gilberto a culpa é das pessoas que se inscreveram não tem nada que se inscrever isso já era para estar feito ao João não mas é importante enquanto o João montar o cenário é importante dizer é importante dizer que este sábado também há derby no basquete eu sei que muita gente vai dizer aqui é lá vem este gajo falar do basquete chato do caraças muito importante Benfica Sporting no pavilhão da Luz sábado à tarde o Benfica precisa de vencer nós estamos em primeiro no basquete por isso muito importante quem puder que vá ao pavilhão é gratuito para os sócios e é um valor muito baixo para os não sócios e eu já vejo aqui a piscina dos patos ora aqui está vejo ali um pato chamado Luís Filipe mas o convidado também se está a candidatar para ganhar um bilhete eu não consigo ver nada ele tinha acesso ao link ele tinha acesso ao link ah pois se calhar ele candidatou-se ora são 39 segundos é rumo ao 39 não é? já todos sabemos é o que todos queremos o 39 são 39 segundos não sei são mais de 100 patos aqui por isso João tu é que mandas nisto está-lhe é assim vamos a isso então ver quem é que epá esta corrida olha o Benfica não vai ganhar os que vão à frente primeiro nunca ganham Luís são sempre os que aparece alguém do fim o Del não vai ganhar são as lebres são as lebres exato o Marco Almeida também não vai ganhar e o terceiro anel epá esse não não dê o olho esse que esse não é de confiante vai ser o Alexandre lá do outro lado olha o Alexandre lá da ponta lá na ponta normalmente é um do meio a outro aqui da ponta o Carvalho se calhar não olha 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 que diferente isso vai ser Nuno Ferreira Nuno Ferreira 146 que é diferente do Nuno Ferreira 147 são pessoas completamente diferentes e mesmo do 145 exatamente ora Nuno Ferreira se estás aí no chat acusa-te Nuno ganhaste um bilhete para o Benfica Sporting da manhã Nuno Ferreira 146 não é qualquer Nuno Ferreira 146 exatamente portanto se o Nuno Ferreira 146 estiver aqui no chat que se acuse se for Gilberto não é preciso acusar-se não é preciso mas é possível que seja Gilberto consegues confirmar esta situação altamente confidencial porque o Luís fica a saber os Gilberts e mais um motivo Luís para tudo para dizer Gilberto os Gilberts automaticamente estão habilitados a ganhar bilhetes no Visão Vermelha nem sequer precisam de vir aqui ouvir estes 4 idiotas o Nuno Ferreira é Gilberto é Gilberto já ganhou é Gilberto e é Gilberto há 11 meses há 11 meses Luís fica fica dada a dica se quiseres ganhar bilhetes para oferecer aos teus filhos normalmente são bilhetes duplos estou a vender isto bem pessoal sim 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 continua muito bem ora já oferecemos bilhetes falta-nos a aposta para irmos dormir não é assim João? exatamente e vendo aqui rapidamente portanto o resultado mais votado foi 10-0 portanto 10-0? para mim chega Luís para ti chega? esse é o resultado mais votado como é óbvio porque é aquele que dá logo é aquele que passamos à final exatamente portanto vamos lá ver quanto é que isso está João? 10-0 o mod 13.5 são 135 euros é isso? já paga já pagam um mês de salário ao Di Maria portanto já ou isso ou isso ou 135 cervejas no Manolito também na relota e voltando a repetir se vocês quer concordem com este resultado ou não se quiserem vocês também colocaram uma aposta inscrevam-se em betano.pt com o código visão vermelha ou através do link na descrição e já não digo mais nada que já falei demais grande youtuber é o melhor promotor de sempre influencer o João é influencer muito bem pessoal foi mais de duas horas a falar aqui com o Luís Filipe ex-jogador do Benfica campeão pelo Benfica acho que também ganham umas coisas pelo Sporting mas isso também não interessa muito ora devo-te dizer Luís que 92% das pessoas que estiveram aqui no chat das 453 mil pessoas que estiveram a ouvir a nossa conversa 92 pessoas disseram que gostaram muita conversa contigo 8% diz que não mas é tudo pessoal do Sporting normalmente elas vêm aqui só para dizer mal só para dizer mal não é isso Tiago 8% não gostaram gostaram é pouco ah gostaram pouco não tem mais nenhum nível não todos os benficistas que vieram gostaram muito e eu gosto muito quando vêm ex-jogadores falar connosco acho que aproxima muito o clube aos adeptos aos jogadores gostei muito que tivesses também vindo aqui o convite foi feito assim um pouco em cima da hora e duas horas não é fácil despender assim na vida de uma pessoa por isso da minha parte nem aturar-me nem aturar-me exatamente quer dizer que gostei muito e as pessoas que estiveram aqui também os meus caros amigos do painel algum comentário da vossa parte? não pá olha era só dizer que também gostei muito de conhecer o Luís o que eu tinha visto tinha sido em outras entrevistas que tinhas dado ou visto ou lido ou ouvido portanto mas assim é diferente quando temos a oportunidade de falar e gostei muito do bocadinho obrigado por ter vindo cá eu também gostei muito de ter cá o Luís Filipe obviamente para aqueles 8% de pessoas pá eras que usaram de votarem não é? eras que usaram de votarem não são de outro clube são de outro clube é normal é normal mas gostei muito de ter cá e acho que foi muito interessante ter mais uma perspetiva de um ex-jogador do Benfica de como é que se vive o futebol e tudo que o rodeia e eu acho que isto é muito interessante e sendo possível é sempre de fazer portanto obrigado Luís por este bocadinho e desculpa qualquer coisa que estes meus colegas não têm ponta eu é que agradeço o convite é sempre bom falar de futebol portanto e de darmos a nossa opinião e a nossa experiência que vale o que vale e por isso é que há pessoas que gostam e outras que não gostam e faz parte e ainda bem que é assim porque se toda a gente gostasse do mesmo isto não não tinha piada nenhuma e portanto obrigado eu pelo convite e muito sucesso para vocês foi muito foi muito divertido gostei muito porque foi muito à vontade foi provavelmente se calhar dos podcasts ou das entrevistas que dei assim neste registro que me senti mais à vontade e portanto à vontade mas não é à vontadinha não está bom eu todas as entrevistas que vi tuas esta também foi a melhor não sei porquê mas gostei muito gostei muito sinceramente e por isso as duas horas acabaram por não fazer muita diferença porque a conversa estava interessante não sei se para vocês estava mas para mim por sartar e pronto e mais uma vez obrigado e muito sucesso para vocês igualmente para ti obrigado pela tua presença já sabes depois nós fazemos a transferência amanhã normalmente ao meio dia a gente faz a transferência felicidades para o teu negócio também no Algarve e para a tua carreira de treinador que corra tudo bem também e para a tua família obrigado e obrigado a todos que estiveram aqui meus amigos amanhã já sabem ganhar ao Sporting para estarmos na final do Jamor que já há tanto tempo não estamos lá e rumo ao 39 muito obrigado a todos pessoal um abraço viva o Benfica viva o Benfica viva pessoal obrigado Luís grande abraço um abraço Viva o Benfica Viva o Benfica tento mais perguntar o estádio da luz viva o Benfica viva o Benfica viva o Benfica